Com romances e cansei de sofrer E me ferir na desilusão Meu sonho eu perdi, eu sei O quanto procurei Mil vezes e cansei de chorar E me iludir de tanto errar Me arrepender, e aí Jesus apareceu em mim Live 129 Live número 129 de aconselhamentos sentimentais Exclusivo para solteiros cristãos adultos Pessoas que já passaram dos 25, dos 30, dos 40, dos 50 Gente, eu quero pedir em primeiro lugar um perdão para vocês pela demora Por quê? Estão vendo que a minha luz caiu, né? Porque eu hoje estou na casa de amigos E eu não tinha o plugue para usar dentro da tomada aqui deles Então eu passei um aperto para entrar Me perdoem essa demora, quase que eu não consigo entrar na live Mas graças a Deus Eis-me aqui Mas foi uma luta Porque eu não conseguia ligar nada Mas agora consegui, tá? Vamos lá? Quem ama esse louvor? Tem várias pessoas que amam Em breve o Senhor vai me dar graça E eu vou conseguir colocar no Spotify Vou conseguir colocar, distribuir para vocês Todos terem essa música Amém? Obrigada, Senhor Pela Tua presença Pelo Teu amor Por tudo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor está fazendo E por tudo que o Senhor vai fazer Nesse tempo que eu vou passar aqui com os meus irmãos E eu tenho certeza, Pai Que o Senhor, como sempre, vai me usar de maneira poderosa Para abrir os olhos Para orientar Para iluminar o entendimento Para tirar o espírito da cegueira O espírito da burrice Que muitas vezes encosta na gente E não quer soltar Ó Deus Me usa, Senhor Como Tua serva que eu sou Eu nasci para Te servir Eu nasci para esse propósito E estou aqui, Senhor Para servir aos Teus filhos e filhas Na mesa Do Teu banquete Em nome de Jesus Amém Amém? Vamos começar? Deixa eu desligar a música Se não, já viram, né? Eu não consigo nem continuar Que eu fico no veio Da adoração Se eu não desligar a música Amém Manda agora para todos os Teus amigos Pega agora o link dessa live Manda no grupo de solteiros da Tua Igreja Manda para os Teus amigos Para as Tuas amigas solteiras, solteiros É para homens e mulheres essa live Essa live não é só para mulher, tá? Eu acho engraçado o povo me perguntando Já voltou para o Brasil? Por que vocês querem saber se eu já voltei para o Brasil? Eu quero saber por quê Por que que o povo quer saber? Já voltou? Eu acho muito engraçado Então vamos lá Vou começar respondendo a pergunta da Bia Gente Manda agora para os Teus amigos E dá like na live Para que o YouTube possa enviar essa live Para o máximo de pessoas possíveis Quando a gente dá like O YouTube entende que aquilo ali está engajando Aí ele começa a mandar para as pessoas Ele começa a mostrar Entendeu? Sim, gente O Telegram já voltou Está bombando hoje Meu Deus É muita pergunta Meu Deus Então vamos lá Dá like no vídeo Manda agora para os Teus amigos Aquela Tua amiga enrolada Que só arruma embuste para a vida dela Manda agora esse link O Teu amigo enrolado Que só arruma a mulher demônia para ele Manda agora para ele esse link Porque as histórias que a gente lê Sempre edificam outras pessoas Sempre A história de uma pessoa Que você às vezes nem conhece Às vezes é a resposta para a Tua situação Às vezes você ainda não está passando a situação Mas vai passar Então às vezes Deus pode ter feito você cair nessa live aqui Porque você vai passar por alguma situação Tá? Você vai passar por alguma situação Que a resposta que eu darei aqui Será a resposta para a Tua vida Tá? Lembrando como é que funciona essa live Essa live funciona da seguinte maneira Você envia a tua pergunta para o meu grupo de solteiros do Telegram E eu respondo aqui na live Como encontrar o meu grupo de solteiros do Telegram? Somos mais de 8 mil solteiros e solteiras no grupo Não é chat para bater papo O grupo não é bagunça para você arrumar gente lá para você namorar Não é esse o propósito do grupo O grupo tem um outro propósito O grupo é para você ficar sabendo Antes de todo mundo Quando eu abrir a minha conferência da realeza Que é uma conferência presencial para solteiros acima de 18 anos E eu vou fazer a próxima em julho desse ano em São Paulo São apenas 200 vagas que eu vou abrir Provavelmente Provavelmente eu vou conseguir um lugar de 250 pessoas Porque é muito caro um lugar maior do que esse em São Paulo Eu estou tentando um lugar maior Vai orando por mim gente Porque eu não quero que o ingresso seja caro Eu quero que o ingresso seja barato Tá? Então por isso eu estou ralando pra caramba Imagina A hora que eu abrir Ingresso Para a conferência de solteiros em São Paulo 200 vagas para um grupo de 8 mil Mil solteiros O que vocês acham? Em uma tarde isso esgota Em uma tarde Então o grupo tem o objetivo De vocês mandarem as perguntas para as lives Eu só abro o grupo na hora da live E fechamos quando acaba E o objetivo de você ficar sabendo de tudo Antes de todo mundo das minhas redes sociais Ou seja, se você faz parte do meu Telegram Você vai ficar sabendo de tudo antes Como que você acha o meu grupo? Eu tenho um canal do Telegram O meu canal do Telegram Tem mais de 23 mil pessoas É um canal para toda a família Tem lá idosos Tem lá jovens, adolescentes Tem de tudo lá dentro do meu canal Famílias inteiras lá dentro Tá? Pai, mãe, casados Todo mundo Tá bom? Só que dentro do canal Tem o link do grupo dos solteiros O grupo dos solteiros O grupo dos solteiros Aí sim, ele é um grupo Fechado para esse propósito Não é baderna lá Não é esses endemoniamento De Tinder gospel Porque vocês sabem que eu sou contra Só de falar essa palavra Já me dá coisa ruim Já me dá um ruim Um mal estar Tinder é do diabo Eu não gosto de Tinder Tá? Negócio que o povo usa Para poder fazer cardápio para sexo Não é esse o propósito Inclusive tem regras No meu grupo dos solteiros Como é que são as regras? A primeira regra Você não pode ficar puxando papo lá Não pode mandar mensagem no privado Não pode Tá? Por quê? Porque lá não é para isso E as meninas E os homens Denunciam Se você mandar mensagem no privado O povo manda para mim Manda para a Carla Aí, a Carla mandando os links para vocês Para vocês acharem meus grupos Aí, o negócio Eles mandam para vocês Eles mandam para mim Eles mandam para ela Para vocês que quebrarem as regras Serem tudo bloqueado Então, quebrou a regra Quebrou O que tem lá dentro Certinho, bonitinho Vai ser expulso do grupo Não vai ficar Por quê, pastora Sara? Você é muito chata Então, não viu nada Sou chata pra caramba E sou feliz em ser assim E por que você é assim? Porque já tem muito Negócio de zoeira De plataforma de baixaria De gente fazendo Isso é zoeira aí Pela internet Fazendo Pastor fazendo negócio de pegação Na sua rede social Não, aqui não Meu espaço não é pra isso não Meu espaço é um espaço pra gente séria Pra gente que quer relacionamento sério Pra gente que quer levar o outro a sério Levar a si mesmo a sério Levar as coisas de Deus a sério Então, é um local diferenciado Sim Se você quer baderna Não fique Não vá Beleza? Ai, pastora Poderia muito mais Gente, não tô fazendo questão de quantidade Meu objetivo não é quantidade É qualidade Não é quantidade É um monte Gente, não interessa Pra mim interessa A qualidade das pessoas que estão ali São pessoas que têm temor a Deus? São pessoas que estão entendendo o propósito? São Então, amém É isso que eu quero ali dentro Sabe, gente Hoje Eu vi uma notícia Horrível Horrível De uma situação De uma tragédia De uma família Gente Todos os problemas de tragédia Que você vê Ouve falar Lê na mídia Todos Todos Poderiam ser evitados Se a pessoa Tivesse tido alguém Pra orientar E não casar Ou não fazer sexo Ou não se envolver Ou não se apaixonar Pela pessoa Errada Vocês estão me entendendo ou não? É um negócio, gente Cada absurdo que você vê aí É crime passional É criança assassinada A criança foi assassinada Tá bom, mas essa criança Muitas vezes no ambiente familiar Hoje eu vi uma notícia Horrível Quase chorei A notícia, gente É uma tragédia Era a história de um pai Que denunciou maus tratos Da menininha Com dois anos e meio Na casa da mãe Quando ele Quando ele tinha contato Com a criança Que vinha da casa da mãe A criança vinha Com marcas de maus tratos Ele denunciou Ele foi na polícia Ele foi na polícia Não conseguiu socorro Não conseguiu ajuda O que aconteceu? A criança morreu Você sabia Que se ele não tivesse Se envolvido com essa mulher Que a gente não sabe Que tipo que é Se é uma psicopata Se é uma narcisista perversa A gente não sabe Se ele tivesse Tido alguém Para orientar ele Para ele não se envolver Com essa mulher Ele não teria tido Uma criança Um filho Uma filha Com uma mulher dessa Observa Que a maioria 99% Dos problemas Que as pessoas têm São por causa De quê? Porque a pessoa Faz a escolha errada Se envolve Com a pessoa errada Entendeu? É muito Terrível Quem está Me perguntando Eu já comentei Esse caso Gente Esse outro caso Eu já comentei E já falei Para vocês Desse outro caso É o seguinte Espera para ver Não adianta Gente Quem está contando Vantagem aqui agora Tirando fotinha E fazendo tudo errado A conta vai chegar A conta chega Deixa eu te falar uma coisa Começa um relacionamento Com uma pessoa Qual é o primeiro protocolo? Vocês sabem gente Eu falei para caramba Na live passada Quem sabe Qual é o primeiro protocolo? Eu vou tomar meu chá Quem sabe Fala aí Primeiro de todos Que eu ensino Em todos os cursos Tudo Tudo Tem que começar por ele Qual é o primeiro De todos os protocolos? Obrigada Lucas Obrigada Marcela Obrigada Rota da amizade Tem que começar Pela amizade 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 não é beijinho Na boca Amizade não é passar mão Amizade não é sentar no colinho E fazer gracinha E cheirar cangote Não Mas nós quebramos É pedra Aqui nessas lives Quebramos pedra Por quê? Porque nós enfrentamos Uma cultura Que cega as pessoas Principalmente os homens Mas as mulheres Também não estão De brincadeira Não Tá? Mas tem muito Homem sofrendo Porque ele aprende A ter horror A rota da amizade Pavor Da amizade Por que ele aprende Isso? Porque os amigos A sociedade A cultura Diz o que pra ele? Ah Se você ficar amigo Da mulher A mulher não vai ter Atração sexual Por você Vai virar Só amigo Não Não é isso que eu ensino Não meu filho Eu te ensino Inclusive A não ficar Na friendzone Inclusive Eu te ensino A deixar de ser lerdo Pra quando você já perceber Que a menina É uma menina Que te interessa De verdade Você já aprender A tomar atitude De maneira certa Sem ficar apaixonado Não é pra esperar Se apaixonar Por um menino Que você nem sabe Se a menina Tá interessada em você Você fica igual um tonto Depois a menina Te dá um não Você fica todo arrebentado Não pode Tem que saber agir A hora certa E timing de agir Agora Tudo ensinado errado Entendeu? A gente vê Cada coisa Cada burrice Aqui nessa live Você aprende As coisas básicas A coisa que a tua mãe Que o teu pai Não te ensinaram As coisas básicas Da vida De um relacionamento Você vai entender Aqui por exemplo Coisas Durante a leitura Das histórias das pessoas Coisas Que deviam ser ensinadas Desde que a gente é criança Coisa óbvia Que o povo não sabe Entendeu? Coisa óbvia Ah, mas eu sou da igreja A mulher fala pra mim Eu sou da igreja O cara também Eu amo Jesus Ele também Eu sou mulher Ele é homem O que pode dar errado? Tudo Tudo Ele vem de uma família Com toda uma cultura Completamente diferente da tua Que você vem de outra família Com outra cultura São dois universos São dois universos Completamente diferentes Se não tiver afinidade Os oito sinais Que eu falo no meu livro Que eu falo nos cursos Se não tiver Encaixado ali Ó, as afinidades Pode esquecer Sexo Ah, o sexo é bom O sexo é 10% Do teu dia E tem gente Que é 10% Da semana Tá repreendido Eu já vou repreendendo Esse espírito De casais Que casam E não tem sexo Eu já repreendo Que é um demônio Espírito do gelo Espírito da pedra de gelo Em nome do Senhor Jesus Você que é solteiro E solteira Está na minha live Você vai casar Pra fazer muito Com teu marido Com a tua mulher Mas você vai casar Pra fazer muito Em nome do Senhor Em nome do Senhor Eu creio Todo dia É o mínimo Em nome de Jesus Ah, mas não é obrigado Ah, não Tem dia que está Todo mundo cansado Tudo bem Mas eu profetizo Na tua vida Uma vida sexual maravilhosa Agora Sabe o que acontece? Nem isso O povo é ensinado Nem isso Quando eu toco Nesse assunto aqui Já é uma polêmica Entre os casados Falando Não Não é assim Aí o povo Começa a vomitar Aqui As desgraças Que está vivendo Nos casamentos Ruim E as mulheres Que são bem casadas Os maridos Que são bem casados Que faz todo dia Ficam caladinhos Porque eles ficam até com medo Porque se contar Que faz todo dia É inveja ao redor O problema que vai ser isso Em nome do Senhor Abra os seus olhos Abra os teus ouvidos Agora nessa live Pra que você entenda Deus é bom Ele quer te dar O melhor relacionamento Pra você Ele quer Ele quer Deus quer Te dar Quem pode te impedir De receber isso Você Só você pode Porque o diabo Ele não tem o poder Se você não der legalidade Você pertence a Jesus Pertenço Você entregou sua vida Pra Jesus Entreguei Pronto Agora se você Desobedece ao Senhor Faz tudo Que o capeta quer E que a tua carne quer Porque o capeta quer O que a tua carne quer Ele quer que você Vai pela carne Porque a Bíblia diz Que quem semeia na carne Vai colher da carne Ele não quer que você semeia No Espírito Agora O que o povo faz Gente Eu estou cansada De ver Principalmente mulheres Os homens fazem menos isso Comigo do que as mulheres Mas a quantidade de mulher Que me usa Sabe que quantidade Gente É tanta decepção Que eu já tive Com mulheres Que chegaram Próxima Bem perto Querendo ser amiga Ou discípula Dizendo assim Não eu quero tua Tua mentoria Eu quero teu aconselhamento Eu tenho coleção 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 De histórias assim Ah eu quero que você me aconselhe Eu quero que você me mentoria Eu quero isso Quero aquilo Comecei a cuidar Aí eu O cara chegou perto Começou a gostar dela Ela começou a gostar do cara E eu falando Agora é assim Esse é o protocolo Ela me larga Na metade dos protocolos Não, não Daqui pra frente pastora Eu vou fazer do meu jeito Mas peraí minha filha Tu começou bem Eu tava Não, ele já tá afim de mim Ele já tá na minha pastora Tá bom Daqui pra frente Eu vou fazer do meu jeito Eu vou seguir aquela irmã Lá do coque Que disse pra mim Que eu não posso enrolar muito não Senão ele me larga Olha só o espírito de medo O espírito que exalta o homem Coloca o homem Num pedestal de idolatria E você lá embaixo Como uma Um lixo Uma sobra E você nem percebe Que essa ministração Tá sendo feita na tua vida Uma ministração Que exalta o homem Exalta o homem O homem O homem pode te largar E você lá embaixo Sendo jogada Igual uma desgraça Tipo Que tipo de conselho É esse? Que tipo de conselho? E eu falando Faz até o fim O protocolo Tá indo bem Tá vendo que tá dando certo? Segue o protocolo Não, pastora Mas agora tá me dando um fogo Um desejo Eu quero beijar Ele quer beijar E eu também Agora que é a hora De fazer certinho O protocolo certinho O período De amizade O período sem beijo O namoro começando Tudo direitinho Vai dar tudo certo Vocês vão casar Pra namorar Pra beijar na boca Pra fazer muito sexo Se você fizer agora O protocolo Agora certo Lá depois do casamento É que vocês vão viver Essa plenitude Não Um monte de mulher Faz isso Ah, eu faço só Até o cara ficar na minha Usei todos os protocolos Da Sara Shiva O cara caiu na minha Agora eu chuto Os protocolos Da Sara Shiva E vou fazer na carne Do meu jeito Igual as irmã Desesperada da igreja Mandam eu fazer O que que acontece? Cai Antes de casar Quando não cai No sexo completo Cai na fornicação Passa a mão Passa a boca Passa tudo ali O homem olha pra ela Olha assim ó Por quê? Anota Anota que eu vou dar Um conteúdo aqui Do meu curso Porque o grau De valor Que um homem Dá numa mulher Eu não tô falando De homem safado Canalha Pilantra Eu não tô falando De homem preguiçoso Lerdo Espírito de cafetão Não Eu tô falando De príncipe Agora O grau O grau Do valor O nível Do valor Que um homem Dá numa mulher Um homem príncipe Um homem de Deus O nível Do valor Que ele dá Está diretamente Ligado Ao grau De dificuldade Que ele teve Para Tocar no corpo Dela Para beijar Ela Para ter acesso A ela O grau De dificuldade Que ele teve Para ter acesso A ela Está totalmente Ligado Ao grau De admiração De respeito E aí E aí Que a Juma Vocês sabem O que é Juma É abreviação De que? Vamos ver se alguém Está ligado Quem sabe o que é Juma E escreve Só quem sabe O que é Juma A Juma Vai Faz o que? O que a Juma Faz? Deixa eu só Meu nariz No meio Da live Porque está Escorrendo o nariz A Joyce Já botou A Juma Que eu estou Com um pouquinho De rinite O que a Juma Faz? O que quer dizer Juma? Vai gente A Joyce Já deu Não é a Juma Marroada A novela Pantanal Não Gente O que que a Juma Em vez da Juma Fazer o que eu falei Até o fim Minha filha Faz o que a Bíblia diz Eu te falei O protocolo Certinho da palavra Meu ventilador Da menopausa Glória a Deus O que que a Juma Juma é o que gente? Todo mundo está escrevendo O que que a Juma O fiote de que? Fiote de Jumenta A Juma Vai E pega E só pega Uma parte Do protocolo E não faz o resto Aí o que que acontece? Depois vem chorando Depois vem me mandando Mensagem Ai pastora Você Tinha razão Eu sei Que eu tinha razão Minha linda Eu sei E aí eu aviso logo Eu tenho agora De uns De uns anos pra cá Eu aderi a essa forma De De me comportar Sabe qual é a forma Que eu aderia? Se eu cuidar De uma menina Podia ser minha amiga Podia ser liderada Discípula O que foi Se eu cuidar E ela fizer essa palhaçada Comigo De me abandonar No meio Abandonar os protocolos Eu aviso assim Não me convida Pro casamento Não fala comigo E a hora que quebrar tudo Não me ligue E não me procure Que eu não sou palhaça Ai pastora É Sabe por quê? Porque a dor Que eu sinto Eu sinto Antes quando eu vejo Eu sinto durante Quando eu fico sabendo E eu sinto depois Eu não mereço Sofrer assim não A Juma lá Só vai sentir a dor Depois que a coisa desabar Eu não Eu já sinto antes Porque eu já começo A sofrer antes Por antecipação Eu não quero Passar por isso Entendeu? Não quero Não quero Eu quero viver Plenitude de Deus Agora Pra que que eu vou ficar sofrendo? Por ajudar pessoas Que não querem ser ajudadas Quer fazer besteira? Faz Mas não me conta Me deixa ser feliz Viver minha vida Vocês estão entendendo? Agora Quem veio pra cá Quem veio pedir conselho Vai ouvir o conselho Ouça e ponha em prática Vai mudar a tua vida Vai mudar a tua história Amém ou não amém? Primeira pergunta Carolina Eu cheguei hoje Não, hoje não Eu tô muito doida É porque hoje É que eu tô bem Da cabeça Eu tava muito cansada Eu cheguei Antes de ontem Aqui nos Estados Unidos Agora eu tô nos Estados Unidos É o finalzinho Das minhas férias Alguém falando Vem pros Estados Unidos Já estou aqui Mas eu não vim pra ministrar Tá? Reta final Das minhas férias Amém? Então tem gente falando Vem pros Estados Unidos Já tô Pronto Vamos começar a história Da Bia A Bia diz assim Graça e paz Pastora Tenho 31 anos Sou virgem Parabéns 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 Bia Parabéns Aqui no meu espaço Pessoas que conseguem Se guardar São pessoas honradas São pessoas que merecem o quê? Parabéns 31 anos Sou virgem Conheci teu trabalho Há duas semanas Ou seja A Bia É bem nova aqui Na situação Me preocupa um pouco? Me preocupa Por que que me preocupa um pouco? Porque eu vejo que Se é a primeira vez Que ela tá aqui Olha o que que pode acontecer Tá? Se é a primeira vez Que ela tá aqui Ela pode tá Assim Bem perdida nos assuntos Aí Vamos ver o que que Vai acontecer Se ela tiver perdida Aqui nos assuntos Dá mais trabalho Né? Mas vamos que vamos Tenho 31 anos Sou virgem Conheci teu trabalho Há duas semanas E estou noiva De um cara De um rapaz Contando desde que o conheci Tem quase cinco meses Ai gente Deixa eu me abanar Ai Jesus É isso Ana Júlia Mesma coisa Oi 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 gente Não faz isso comigo não Coitada da Bia A Bia não sabe Entendeu? Mas eu tenho Eu passo mal Eu passo Ai meu Deus Já vou começar O aconselhamento Chorando Já tô com rinite Olha aqui Olha aqui Estou noiva De um rapaz Contando desde que eu conheci ele Desde o primeiro dia Ela tá noiva de um cara Que tem cinco meses Que ela conhece Cinco meses Deus de misericórdia Cinco meses Como é que você fica noiva Bia De um homem Que tem cinco meses Que você conhece ele Eu nem comecei a ler A história dela Desse tamanho Bia Minha filha Me ajuda Como é? Me explica Bia Por favor Por favor Bia Eu não vou responder no chat Eu só vou responder Os comentários anexos Aqui ó Por exemplo Se vocês mandam a pergunta aqui Mas quando eu perguntar pra vocês Acrescentarem alguma resposta Vocês me respondem aqui no chat Porque senão eu vou perder a pergunta Porque tem mais de cem hoje Ai vou ter que ir lá pra baixo Não vou achar mais Ok? Então vocês tem que responder Se eu perguntar pra Bia assim Bia Como assim? Você me responde aqui Porque aqui eu tô lendo tua história Ai eu te pergunto Bia Cinco meses Cinco meses Cinco meses É o que eu acho também Maria Maria de Fátima Eu acho a mesma coisa Gente A conexão tá boa? Vocês estão me ouvindo? Me vendo bem? Escreve só pra mim rapidinho Só pra eu ver se tá tudo certo Maria de Fátima Concordo com você Ela disse assim A Maria de Fátima É livramento Ela ter chegado até a pastora Eu também acho que é livramento Maria Só que Será que ela vai receber? Respila, respila, né? Gente Vamos lá Continuando Tá? Continuando Tem que me recuperar Gente Que eu leio isso aqui Eu já começo a passar mal Não é pra vocês lerem história E ficarem escrevendo aqui Que eu tô lendo de primeira Aguenta aí Então tem cinco meses Que ela conheceu esse cara Cinco meses Cinco Cinco E ela tá noiva do cara Noiva Meu Deus Cinco meses Era pra ela tá fazendo Rota de amizade E o cara já ter falado Em namoro Ela tá Falando pra ele Olha Vamos mais um pouquinho Vamos ficar um pouquinho Mais tempo amigos Antes de a gente começar a namorar Cinco meses Era isso Ok Ela só me conhece Há duas semanas Então a gente tem que dar um desconto Mas eu já começo a passar mal Vocês sabem, né? Então ela diz assim Pastora Eu nunca Eu nunca me assustei com a rapidez Porque até então Eu acreditava Em ensinamentos errados Do tipo Quando é de Deus Tudo fluir acontece muito rápido Muito rápido é dois anos Entendeu, Bia? Muito rápido no fluir de Deus É dois anos Entendeu? Poxa O fluir de Deus Aconteceu Poxa As coisas foram muito rápido Foi dois anos Estralou o dedo Dois anos Se passa Cinco meses Não é muito rápido É Entrar no beco escuro À noite Quatro horas da manhã Beco escuro Temos duas pessoas Dois personagens Indo pro beco escuro Quatro horas da manhã Lembra que É a metáfora que a Hanna fala? Lembra da metáfora da Hanna? Que é maravilhosa Gente Pessoas que Ficam noiva e casam rápido É a mesma coisa Que entrar no beco escuro Quatro horas da manhã Temos dois personagens Num filme Entrando no beco escuro Um personagem É a vítima O outro personagem É o assassino Ou é o psicopata Quem é que Não tem medo De entrar no beco escuro Quatro horas da manhã É a vítima Ou é o psicopata? Vamos responder A sua pergunta Pensa aí Responde Todo mundo Resposta é óbvia É o psicopata Então Quem não tem medo Do risco Do perigo Nunca é uma pessoa Boa da cabeça Nunca é uma pessoa Confiável Você precisa Desconfiar De uma pessoa Que vira pra você E fala Vamos casar Em cinco meses Você precisa Desconfiar Você precisa Ter o pé atrás E falar assim Opa Que perigo E aí Ela tá me contando Pastor Eu nunca tinha pensado Nisso Então ela tá me explicando Pra eu me acalmar Vou me acalmar Em nome do Senhor Eu vou ficando desesperada Ela tá me explicando Que ela não sabia nada Então ela tá me explicando Então ela tá me explicando O seguinte Olha Eu tinha aprendido Errado Por isso Nunca achei Que tava fazendo Nada errado Beleza Continuando Antes de conhecer Esse cara Que eu tô noiva E que você Já vou te dar O primeiro conselho Você vai desmanchar O noivado Beleza Bom Você vai falar pra ele A gente ficou noivo Muito rápido A gente não pode Ficar noivo Tão rápido assim Não tá errado Se não Você vai falar pra ele A gente vai ficar noivo Por cinco anos Né Não é pra ficar noivo Por cinco anos Vamos fazer as coisas direitinho Mas de cara Deixa eu ler Porque pode ser Que tem que mudar Até isso Vamos ver Então eu fiquei noiva Né Desse cara E antes de eu conhecer ele Eu nunca tinha namorado Nenhum homem Gente do céu Muitas vezes Desesperava Eu me desesperava Por ter o sonho De casar E nunca ter dado certo De namorar Nenhum cara Eu me defraudei muito Ela se autodefraudou muito E eu tinha o comportamento De ter Amasso Ficar com os caras Beijar Sem compromisso Ou seja Com homens que eu achava Que eu namoraria Que eles viriam a namorar comigo Eu deixava os caras Ficarem comigo É aí que ele não namora Né Se for um cara sério Ele já joga um verde Pra colher maduro Pra ver se você é cachorra Ele já faz o teste Da cachorrice E você Não, vamos ver se ela fica Se ela ficar é cachorra Aí não serve pra namorar Aí a menina vai e fica Né Já assina o atestado Da cachorrice Se o cara é um cara sério Ele já fala Beleza Isso aqui não serve pra casar Não serve nem pra namorar Quanto mais pra casar Aí ela conta o seguinte Então ela ficava com vários homens Beijava vários homens Se pegava Mas ela nunca tinha namorado Sério alguém Tá O último dos caras Que eu fiquei Ele quase desgraçou A minha vida No sentido de que Eu fui muito burra Em ter atendido Certos pedidos Eróticos do cara Coitada Meu Deus Ou seja Fiz nudes Enviei nudes Sabem o que é nudes? Tirou fotos nua E mandou pro cara no celular Fiz vídeos Pro cara Fiz conversas picantes Na rede social Ou no celular No whatsapp E etc Ou seja Produziu pra ele Material Que poderia Destruir a vida dela Ok? Continuando Tô com esse problema hoje Gente A luz cai E volta Então Tenha paciência Que vai cair algumas vezes Essa luz aqui Tá? Continuando a história Olha bem O que ela tá contando Todo mundo tá me enxergando bem? Isso aqui agora ficou melhor Então Ela diz o seguinte No nível de ilusão Que eu estava Faltava pouco pra eu Cair no sexo com ele Faltava pouco Aí eu fui na igreja E o pregador Que tava pregando nesse dia Disse que Eu permiti Que um espírito De encantamento Entrasse em mim Olha isso gente Deus usou o cara Pra falar com ela E que Deus Estava quebrando Aquele espírito Nesse dia Nesse dia O que que aconteceu Eu vomitei Nítido Nítido sinal de manifestação De libertação Vomitar Nessas situações É um caso É um sinal de Realmente Libertação É caso de libertação Aí eu fiquei Me debatendo Tá Nesse dia Eu vomitei Fiquei me debatendo Passei vergonha E mesmo depois Da oração Eu não achava Que aquilo Tinha a ver Com esse rapaz Ah Agora eu entendi Que foi ainda mais grave Ela manifestou Na hora que o pregador Falou isso Ela vomitou Se debateu Ficou manifestada Ficou endemoniada É isso que ela Tá me contando aqui De forma bem sutil Ela tá me contando Que ela ficou endemoniada Ok Endemoniou Mesmo assim Eu achei Que aquela palavra Não tinha nada a ver Com esse cara Com esse cara Que eu tava ficando Eu defendia o cara Que eu tava ficando Com unhas e dentes E achava que Apesar das coisas Promíscuas Que eu tava fazendo Pra ele Com ele Ele era sim Meu futuro marido Mesmo que ele Não tivesse Me assumido Me pedido em namoro Ainda Nunca pediu Na verdade Ele nunca pediu Ela em namoro Porque eu acreditava Em tudo que o cara Me falava Até que Na mesma semana Eu descobri Que ele tinha Uma outra menina Uma outra mulher A própria mãe dele Me contou Foi uma decepção E eu não quis Mais saber dele E bloqueei ele Em tudo Querida A mãe dele Te contar É assim Deus Na terra Falando Entendeu? É tipo Deus falando Filha Eu vou te dar Um grande livramento Que geralmente As mães desse tipo De cara Conchava junto Com o cara Então meu bem Eu te digo Tu levanta as mãos Pro céu E tu glorifica Com muita força Porque olha Eu confessei Os meus pecados Então E decidi Não querer Mais saber De homem Um mês e meio Depois fui procurar Márcio Num aplicativo Cristão Que me indicaram Ou seja A perseverança dela Em se guardar Durou um mês e meio E eu pergunto pra vocês Por que Deus Não dá Um príncipe Às vezes Pra uma mulher Desse tipo Como a Bia Está agindo Por que Vamos ver se vocês entendem Eu falo direto Aqui pra vocês Deus é ruim É uma pergunta Deus é bom Deus é ruim Deus é o que Deus é bom Joyce Obrigada Deus é muito bom Nós temos Textos bíblicos Inteiros Dedicados À bondade De Deus O nível Da bondade De Deus Deus é muito Bom Ele é bom Além da conta Aí eu te pergunto Vocês aqui Homens e mulheres Que estão na live Tá Deus é bom Só com as mulheres Peraí Peraí As mulheres Solteiras Ó Deus é bom Com as mulheres Não Deus é bom Com os homens Solteiros também Deus é bom Com os filhos Dele Os homens Que se guardam Que se consagram Deus não é bom Só com as filhas Ou Você tá achando Que Deus é bom Só com as filhas Peraí 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 Então peraí Essa menina A Bia Ou qualquer outra mulher Que esteja tendo O comportamento Todavia Você acha Você acha que Deus Que é bom Vai pegar um filho Dele Servo dele Príncipe Que tá se guardando Se conservando Se protegendo Se isolando Do pecado Lutando Sendo fiel E dá um príncipe Pra uma menina Dessa Por que que Deus Faria essa maldade Com o filho dele Por que que Deus Pegaria o filho dele O príncipe E daria pra uma menina Dessa Se não mudar O comportamento E isso vale Pro homem também Por isso tem homem Que faz tudo errado Safado Casa com a menina Em demônia E depois fica reclamando Mas ela é da igreja Mas você era como? Como é que você era? O rei do galinheiro Tu queriam a galinha Tu não queriam a princesa Você acha que Deus Vai te dar? Você viver Uma vida toda errada Uma mulher Do nível De santidade De pureza Que você Não tem nenhuma Categoria pra ter Você não se consagra Em nada E você acha Que Deus é o que? Bobo Gente Gente Aquilo que você Mais quer É o que você Mais afasta Quando você age Na carne Porque a carne Ela não aproxima O Espírito Santo De você Ela não vai aproximar As coisas de Deus De você É Ladeira Abaixo Vai cair lá No fundo Lá do poço Alguém está me Entendendo Ou não? Alguém está conseguindo Entender? Pois é Renata Mas não fica falando O que ela está falando Aí não Renata Você controla A tua ansiedade Tá? Porque eu estou lendo Em tempo real Minha filha Então ela diz Aí Pastora Aí Quando eu fui procurar Macho Em um site Cristão Foi aí Que eu conheci Esse cara Que eu estou noiva Agora E me apaixonei Por ele E fiquei toda empolgada Mas você já estava Apaixonada Pelo outro Querida Trocou Como quem troca De roupa E aí Fiquei toda empolgada Por ele ter demonstrado Atitudes Me pedir em namoro E em noivado E já marcaram O casamento Para julho Você não desconfia não? Julho Miglis Miglis Tem coisa aí Miglis Miglis Você está de brincadeira Comigo Você vai entrar nisso Já que ele é cristão Né? E demonstra ser um bom homem Né? Eu não me preocupava Com nada Meu Deus do céu Tive muitas brigas Com ele Olha só Todos os sintomas Da tragédia Gente Um namoro Cheio de briga Gente Gente Cadê a família? Cadê as pessoas? Cadê a igreja? Gente Não é possível Marcelo Exatamente Copo de pinga O Marcelo escreveu Copo de pinga Parece que a pessoa Bebeu um copo de pinga Não tem lógica Exatamente isso Ô gente Não é possível Não é possível Que eu Eu Seja a pessoa Que fala isso Aqui Cadê o povo Pra falar isso? Aí Já que ele é cristão Né? E demonstra Ser um Bom homem Você acha que ele ia Demonstrar ser um Mal homem Pra você Então né? Eu não me preocupava Com nada Aí agora Ela vai começar A contar os fatos Ó os fatos Tive muitas brigas Com ele Gente Cinco meses Muitas brigas O que vocês acham Que é Sinal de que? Imagina E quando nós brigamos Eu acabei sendo Imatura Sendo não Você é imatura Bia Você não acabou sendo Você é É um fato Você não tá pronta Pra relacionamento Você precisa fazer Curso das princesas No mínimo Quatro vezes Cada lição Amadurecer Entender Todos os protocolos Deixar entrar em você Produzir frutos De mudança De comportamento Produzir frutos Que revelem arrependimento Na sua conduta Na sua atitude Na sua forma de ser De pensar Aí você vai estar pronta Pra um relacionamento Você não tá pronta Você nem se desintoxicou De todos os ficantes Que você tinha Os homens Que você tava trocando saliva E outras coisas a mais Entendeu? Olha lá Olha lá Tive muitas brigas Com ele E quando brigamos Acabei sendo imatura Você entendeu Bia Que você não acabou sendo Você é Tá? E ele ficou pensativo Dizendo que eu era Muito chantageista E ele considerou Terminar o relacionamento Uau! Ele é Ele é menos Mal do que eu pensava Tem um aluno No fim do túnel Quando ele reagiu Assim Eu recebi mal Mas percebi Que é Porque eu já estava Dependente emocionalmente Não, Mia Você não tá Dependente emocionalmente Não Você é uma pessoa Dependente emocionalmente De qualquer um Você era dependente Do ficante Agora você é dependente Do cara Que te deu um pouquinho Mais da migalha Que você recebia Tem que fazer o curso Das princesas Só que eu não vou Abrir turma esse mês Gente Esse mês Eu não vou abrir Não vou abrir As inscrições Então espera Um outro mês Que eu vou abrir Porque tem muita coisa Para eu fazer Não vou dar conta Agora Presta atenção Em junho Eu vou abrir Tá? Aí você se prepara, Bia Para você entrar No curso em junho Pelo amor de Deus Olha Olha essa situação Então Eu já estava Dependente emocionalmente Não admitindo A ideia de término Não é dele Você é dependente De qualquer cara Do ficante Você era dependente Tá? Então Eu voltava atrás E pedia desculpas Pelo meu comportamento Quando ele fez algo Quando ele faz algo Que eu não gosto Ele também pede desculpas Minha tia Me deu um toque Dizendo que ele É muito afobado E sem muito cuidado Com as coisas Por exemplo Ele realmente dirige Um pouco mal E eu preciso Ficar falando Para ele Ele deixou O computador dele Cair duas vezes Notebook dele Cair duas vezes Em menos de um mês E gastou muito Para consertar Mas eu sempre vi isso Como um traço Da personalidade dele Nunca vi como indício De indicar algo pior Você acha que sim? Isso não é o problema Que você tem O seu problema É bem mais sério Do que isso Por que você está Se focando Numa coisa Que não tem nada a ver? A propósito Ele tem 29 anos E algumas vezes Ele me chamou De minha mulher Por isso Minha tia Acha ele afobado Ultimamente Eu tenho refletido Estou com alguns receios Um deles É o seguinte receio Eu tenho uma vizinha Que começou a me falar Do teu trabalho Oh, aleluia Pela vizinha Glória a Deus Essa vizinha Começou a me falar Do teu trabalho Depois que eu me decepcionei Com o último cara Que eu ficava Aquele que eu te falei Ela me disse Que era para eu Parar de procurar homem E fazer o teu curso Pois é, amiga Vai mudar a tua vida Espero mês que vem Que eu vou abrir inscrição Ela também sonhava Direto comigo Me divorciando Meu Deus Deus falando na terra Então eu dei razão Para ela E falei que eu ia fazer Assim o teu curso Mas depois Eu cometi a burrice De entrar naquele tal Aplicativo que eu te falei E aí comecei a namorar Esse cara E deixei me levar Por isso Já concluindo Que era ele E ignorei a hipótese De fazer teu curso Pois é, o diabo Ele fica desesperado Porque quando você Entrar no meu curso Ele vai perder o direito De te cegar De te arrebentar Ele não vai mais Ter sucesso Em conseguir te enganar Em te botar numa roubada Ele não quer Que você faça o curso Minha filha É resistência Atrás de resistência Você tem que lutar Vai ter que batalhar Entendeu? Tem que perseverar Nem conta Para certas amigas Tem certas amigas Se você contar Que você vai fazer o curso Endemoniza a amiga também Calma Quietinha Só olha e se prepara Junta o dinheiro Se prepara Se programa Se organiza Aí ela diz assim Para terminar Hoje eu vejo O meu erro Depois de ter assistido Tuas lives Nessas últimas Duas semanas Ela veio assistindo As lives E eu gostaria Da tua opinião No seguinte A opinião É conselho Bia Escreve aqui Bia A opinião É conselho Eu queria A tua opinião No seguinte Na próxima turma Do teu curso Eu vou entrar Mas eu admito Que eu estou Muito envolvida Então você acha Que para uma pessoa Que já se apegou Muito emocionalmente É melhor terminar O relacionamento Sofrer tudo Que tiver que sofrer E fazer o curso Para começar A vida sentimental Da forma correta Para não correr O risco De jogar tudo Para o ar No meio do caminho Não eu não acho isso Eu vou te dizer Você calma Respira Calma Ou Tendo os protocolos Com ele Tendo os protocolos Tem que fazer os protocolos Eu receio Não conseguir Fazer os protocolos E estragar tudo Pois é Mas não tem jeito Presta atenção Se você não conseguir Fazer os protocolos Também terminar Não vai resolver Então o que que acontece Talvez terminar Seja a solução Caso você perceba Que você não é capaz De se relacionar Com absolutamente Nenhum homem Não é ele O problema não é o cara O problema é você Aí sim Aí talvez seja Necessário você chegar Para o cara E dizer Se você vai ter que chegar A essa conclusão Eu não estou dentro de você Para saber Mas você vai ter que chegar A essa conclusão sozinha Se eu estou pronta Eu não estou pronta Eu sou uma menina Completamente desorientada Nessa área Emocionalmente Sou uma pessoa Que eu não tenho rumo emocional Cara Qualquer um Eu já estou na dependência emocional Se você chegar Nessa conclusão Dentro de você Aí você tem que chegar Para ele E dizer para ele O problema não é você O problema sou eu Eu tenho um problema Eu não estou pronta Para relacionamento Aí Eu tenho certeza Que até ele Talvez vai falar Então graças a Deus Hoje vamos terminar E aí vamos continuar Sendo amigo E vamos deixar a coisa Fluir nesse protocolo Da amizade Agora Eu não sei se é Para você fazer isso agora Vamos lá Deixa eu terminar de ler Que eu vou te aconselhar Certinho Tá Aí ela diz Ou eu tento fazer Os protocolos com ele Que é o que eu acho Que você deve fazer Eu receio não conseguir E estragar tudo Mas lembra Quem não consegue Fazer os protocolos Com o cara Não consegue Se relacionar com ninguém Então aí é que é o problema Tá Ele sempre me manda Mensagens positivas Esse é o final Dizendo que Basta colocarmos Deus no centro Que tudo dá certo Ai meu Deus do céu Que lábia hein Mas eu estou confusa Não quero ser Uma divorciada Ah minha querida Você quer sim Para de mentir Quem noiva E pensa em casar Em quando Que foi que você falou Que ele falou Para vocês casarem Foi em julho Gente Deixa eu ver Se eu acho Foi julho Julho Foi isso Isso Julho Presta atenção Bia Em primeiro lugar É rir para não chorar Bia Bia Primeiro conselho Que eu vou te dar Esse conselho É para salvar A sua vida Eu espero que você Esteja aqui No chat Do youtube Fala para mim Se você está aqui No chat Bia Por favor Tá Primeiro conselho Está todo mundo Prestando atenção Primeiro conselho Eu quero ver Quem está ligado Quem está ligada Porque esse conselho O primeiro conselho Que eu vou dar a ela É óbvio Tá É óbvio Leandro O curso dos homens Também não vai ter Esse mês Tá Só em junho Fica ligado No meu telegram Que eu vou avisar E sempre tem cupom De desconto De 24 horas As primeiras 24 horas Então se liga Obrigada Vicky Obrigada Agora vamos lá Ou desmancha o noivado E fala para ele A gente está noivo Muito rápido Isso é uma forma Ou Que também é ótimo É quase a mesma coisa Que desmanchar o noivado Tá Aí Aí a Bilene Aí essa parte Aí a Bilene No curso Deus vai tocar No coração dela Vai falar com ela Tá Esse mês Não vai ter curso Então Esse mês Ela não vai poder fazer Não tem inscrição Esse mês Ok Presta atenção A primeira coisa Que ela tem que fazer Gente Gente Eu falei a primeira Eu não falei a segunda Eu não falei a terceira Eu falei o que gente Quero ver Tem gente que já está acertando Qual é a primeira coisa Que ela tem que fazer Meu primeiro conselho Para você Bia Olha aqui gente É o óbvio Vocês tem que aprender Olha aqui Porque se vocês aprenderem Isso é óbvio Que eu vou falar aqui Se vocês aprenderem Isso aqui Vocês também ajudam Outras pessoas Viu Obrigada A amada acertou A amada acertou Uma pessoa Só botou aqui Uma pessoa Chamada amada Colocou aqui Ela precisa Adiar este noivado Tirou 10 Quem escreveu isso Não necessariamente Desmanchar o noivado Pode ser Que desmanche Pode Tem gente Que fala Olha Depende do relacionamento Olha eu acho que a gente começou A gente ficou noiva muito cedo Mas tem gente Que se falar isso É uma ofensa Não é para o cara É para toda a família Vira um caos Então muitos casos A solução Não é Vamos desmanchar o noivado Não Em muitos casos A solução é essa aqui Olha só Fulaninho Estou fazendo Agora a Bia Falando com ele Olha só Fulaninho Tem uma coisa Que nós erramos Eu não estou me sentindo bem Para a gente casar Tão rápido Eu não quero casar Em julho Por quê? Porque eu não quero É muito cedo A gente não se conhece Tão bem assim Eu não acho que eu tenha Tanta maturidade assim Para casar tão rápido Assim não Eu não quero Eu quero adiar Esse casamento Para quando? Para quando? Vamos lá Para quando? No mínimo No mínimo Daqui a um ano É no mínimo O ideal É um ano e meio Dois anos Para você conhecer Esse cara direito Um ano e meio Seria um tempo ótimo Tá? Um ano e meio É dois anos Agora Um ano e meio É um tempo ótimo Para quem faz Os protocolos Dos cursos Para quem não faz Os protocolos Um ano e meio Não é nada Não dá certo Não funciona Entendeu? Qual é O primeiro Conselho Para a Bia Bia Você está aqui No chat Fala comigo Gente Se ela aparecer aí Vocês me avisam Bia O primeiro conselho É esse Você não pode Prosseguir com isso Sem adiar Se você não Adiar isso Você vai entrar Já sabendo Que está marcada A data do seu divórcio Já A destruição Para a sua vida Tá? Você já vai ser destruído Já está com a data Marcada Tá? Então Bia Pelo amor de Deus Primeira coisa Tem que adiar Tem que conversar Quer dizer Olha Precisa que a gente Adie isso Não é isso Tá muito cedo Dessa forma Não ofende a ele Não ofende a família Não ofende a ninguém Ah, mas já está tudo preparado Pois é A gente vai só adiar Adia o buffet Adia tudo Adia para ano Início do ano que vem Não 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 Eu quero Para junho De 2024 É essa data E acabou E acabou Então esse é o primeiro conselho Que eu tenho para te dar Bia Por que Bia? Porque Nesse período Quando eu abrir A próxima turma Só no outro mês Que esse mês Não vou abrir As inscrições Para os cursos Quando você começar A fazer os cursos Bia Você vai ver Que um mês Não é suficiente Para o processo Que você tem que passar A transformação Que Deus precisa fazer Na sua vida Aí você vai começar A descobrir Com quem você está Se relacionando Aí ele vai começar A descobrir quem é você E você vai poder Realmente descobrir Se esse relacionamento Vai dar certo Que para mim Já está dando sinais Gritantes Que ele não vai dar certo Por que? Você já escreveu aqui Que vocês Com só cinco meses De relacionamento Brigam horror Horrores Brigam horrores Então essa é A forma certa De se agir Esse é o conselho Correto Alguém está entendendo? Quem está entendendo? Esse é o conselho Pronto Conseguiu cumprir Essa parte do conselho? Tu volta aqui Tu volta aqui Para me contar Entendeu? Quando você conseguir Cumprir essa parte Do conselho Bia Aí tu volta aqui Beleza? Capitaram então O entendimento? Próxima pessoa Que eu vou responder Se chama Lua A paz Decidem se guardar As pessoas que se conservam Elas são o que? Admiráveis Elas são admiradas E respeitadas São aqui Aplaudidas Recebem parabéns São parabenizadas aqui Beleza? Aqui não é bullying Não Quando a pessoa se guarda Ao contrário de outros lugares Por aí Nas rodas aí do mundo A pessoa sofre bullying Bullying vai sofrer aqui Quem cachorrar Cachorro Fez coisa errada Aqui é bullying Porque aqui a gente critica o mal E exalta o bem Tá? Aqui cachorro A gente vai falar O que? É aqui assim Aqui a honra é para as coisas honradas Tá? A gente ri Faz que vergonha Que chora Faz cara feia É porque é errado aqui Ao contrário aí do mundo Até nas igrejas A gente escuta falar De menina que sofre bullying Quando nunca beijou Quando é uma menina que bebe Boca virgem Que absurdo Que cultura é essa? Exatamente, Fernanda Às vezes na família A pessoa sofre bullying Quer dizer Tá tudo invertido Né? A pessoa que deveria ser Aplaudida Né? Condecorada Né? É ridicularizada Entendeu? Parabéns Lia Tem 34 anos E ainda é virgem Parabéns Parabéns Aqui é assim Tá? Então continuando A lua diz o seguinte Que ela decidiu se guardar Esse ano ela decidiu realmente Entrar em santidade Em todas as áreas E ela diz Eu gostaria de saber agora Agora que eu estou Em santidade Eu gostaria de saber Sem ao menos Conversar com nenhum menino Tá? Estou em santidade Sem ao menos conversar Com nenhum menino Ouça Ouça No curso das princesas Tá? Que é o meu curso Para as mulheres solteiras Tem o curso dos homens Também que é o curso Do homem real Tá bom gente? Mas no curso das princesas Que é só para as mulheres Lá você vai entender Que é importante Você fazer amizade Não é para você se isolar Numa ostra Numa bolha E não conversar Não é esse o objetivo Mas você vai aprender Os protocolos Até para isso Ok? Então agora que eu estou Sem ao menos conversar Com nenhum menino Eu gostaria de saber Se eu posso fazer Rota de amizade Claro Ou eu devo me guardar Por um tempo Depende Você vai fazer o curso E vai ver se você tem Condição ou não Porque no curso São 12 protocolos Bem específicos Onde você vai começar A entender Avaliando a você mesmo Em relação ao protocolo Tem mulher Que primeira lição Lição 1 Primeiro protocolo Lição 1 Ela fala assim Gente Eu não sabia Coisa básica Aí lição 2 Gente eu não sabia Lição 3 Eu não sabia Tem mulher que chega Cinco, seis lições Ela fala assim Isso é a primeira vez Que eu estou escutando Isso na minha vida Ela não está pronta Para relacionamento Ela precisa exercitar Os protocolos Aquilo tem que entrar Dentro dela Ela tem que ouvir Cada lição Pelo menos três vezes Ok? Três vezes pelo menos Tem que assistir A introdução do curso Para você entender A orientação que eu dou Como você faz o curso Com aproveitamento total Ok? A outra pergunta É a seguinte Ou seja Ela me fez a primeira pergunta Eu devo me guardar Por um tempo? Ou eu já posso fazer amizade? Se você é uma menina Tá? Que fazendo os protocolos Do curso Aquilo está fluindo Dentro de você Não é um choque De 220 Não É uma coisa Que para você A sua alma Aceita Realmente Faz sentido Ou se é um choque Talvez você não esteja pronta Tem que se guardar Por um tempo Até de amizade Mas Eu acho que talvez Dê para você fazer amizade Se você conseguir fazer Os protocolos normais Esse é o problema Que é a situação anterior Da Bia Tá? Que a Bia falou o seguinte Eu não sei se eu tenho capacidade Nem de Fazer protocolo Bom, minha filha Se você não tem capacidade De fazer o protocolo Se você não tem capacidade De namorar Muito menos de noiva É muito, muito menos de casar Você vai destruir a tua vida Você não consegue nem Sabe aquela história? Não consegue nem lavar O sovaco no chuveiro Vai fazer o que na vida? Consegue nem tomar um banho? Vai fazer o que na vida? Entendeu? Continuando A história da lua Que eu estou lendo Aí a lua é o seguinte Segunda pergunta Que eu tenho para fazer Tá? É a seguinte Por que só se interessa por mim Meninos que não acham Nem um pouco interessantes Primeira coisa, lua Você tem 20 anos Você está Atraindo para você Meninos? Meninos? Lua, meninos É um problema Começa realmente a fazer o curso Quando eu abrir a próxima turma No mês que vem Por que, lua? Porque você precisa de um homem E não de um menino Entendeu? É um problema Quando você se relaciona Com um menino E não com um homem Isso não tem nada a ver Com idade, viu? Tem homens de 20 anos É mais difícil? É, mas tem homens De 20 anos Tá? Então ela diz Por que só se interessam por mim Meninos que não acham Nem um pouco interessantes E não chamam a minha atenção Em nenhum sentido? Pastora, me dá logo Uma preguiça Corto logo o papo Na hora Fiz demência Eu amo a senhora Tá? Beijos Ela me mandou Ou seja A pergunta dela pra mim É por que Por que Que acontece comigo Tá? De se interessar por mim Só esse estraste Entendeu? Esse estraste Desses Cara Que não Não me interessa em nada Por que que isso acontece comigo? Ela tá me perguntando Você tem que fazer o curso Porque no curso Vai ter a explicação Dos sinais Que você emite Os sinais Que você emite É que atrai o tipo de pessoa Que tá vindo pra você Vai ter explicação pra isso Se programa Se prepara Lua Tá? Pra quando eu abrir Mês que vem A próxima turma E as inscrições Ficarem abertas Você vai fazer o curso Tá bom? Que aí Ai minha filha Tu vai ficar afiada Agora a pergunta da Isabelle Boa noite pastora Como lidar Com o sentimento Após um término De namoro Oh meu Deus Eu tenho um vídeo Aqui no Youtube Sobre como lidar Com a dor do término Tá? Bom Foi um relacionamento Doentio Cheio de complicações E eu estou me sentindo mal Mesmo depois de meses Eu me sinto muito traída Pelas minhas sensações E lembranças Do que ainda foi bom Autodefraudação Fantasia Como é que eu amenizo isso Dentro de mim? Isabelle Você já está no curso Isabelle? O curso é um tratamento Intensivo Contra isso aí Que você está sentindo O curso vai pontuar Coisa por coisa Você vai descobrir Um monte de coisa Faz o curso Minha filha Quando eu abrir a turma Eu acho que você não está No curso ainda E assiste esse vídeo Eu tenho um vídeo Só sobre isso Basicamente Você precisa entrar Em contato Com a realidade Do teu relacionamento Isabelle Um exercício Muito bom Funciona muito Para muitas pessoas Você pegar uma folha De caderno Riscar no meio Escrever o nome Do cara lá em cima Isso funciona Para os homens Também Escrever o nome Da pessoa Depois que você terminou Dificuldade de esquecer Escreve de um lado Qualidade E do outro Defeito Riscar no meio E começa a enumerar Escrever E analisar A personalidade Da pessoa E ser Uma pessoa Sincera Verdadeira Em enfrentar Encarar A realidade Daquela pessoa Exatamente Joyce É um exercício De autoconhecimento Entendeu? Gente Tem muita coisa Que eu estou ensinando Para vocês Lá dentro Do meu clube De inteligência emocional O clube Não é um curso O clube É uma plataforma Onde eu posso postar Tudo Que eu não posso deixar Muitas vezes No Youtube Porque dá ruim Dá problema de bloqueio Tá? Também Fazer terapia Também resolve Se for com uma terapeuta Ou um terapeuta cristal É cristã Se for com uma pessoa Que não for cristão Cristã É um risco Porque a pessoa Pode falar para ela Vai para a balada Vai ficar Vai beijar Então também Tem que ter esse cuidado Alguém que tenha Os mesmos valores Alguém que vai dar Um aconselhamento Ou Uma análise Dentro dos princípios Para poder Ter um filtro Dos princípios Se não Tá? Exatamente Elisângela Elisângela Está dizendo o seguinte O curso serve Para te trazer Para a realidade Você não ficar vivendo No mundo da fantasia É muito importante Gente Tá? Mas o curso Não está liberado Esse mês Tá bom gente? Então continuando Esse é um exercício Prático Isabelle Que eu te dei Para você fazer Também assista Esse vídeo Que tem aqui Tá? E faça o curso Pelo amor de Deus Faça o curso Agora tem um homem O nome dele é Tom Cruise O homem Ele bota de brincadeira Porque ele sabe De vez em quando Eu uso o exemplo Algum exemplo Para falar de homem Eu falo Não gente Imagina que fosse Tom Cruise Aí ele já botou O apelido dele De Tom Cruise Vamos chamar ele de Tom Né? Boa noite Pastora Sara Desde que eu conheci Teu ministério Eu entendi que eu deveria Reprimir meus desejos Homo Meu querido Tom Aqui É uma live De aconselhamentos Sentimentais Tá? E Presta atenção Não tem absolutamente Nada a ver Eu tratar Esse tipo de situação Aqui A gente trata Só relacionamentos Segundo a palavra Heterossexuais Então já começa A coisa A desvituar o assunto Entendeu? Reprimir Seus desejos Homo Nunca vai ser O conselho Que eu vou dar Para uma transformação Verdadeira O conselho Não vai ser reprimir O conselho vai ser Buscar Entrar em contato Para entender A raiz disso Inclusive Tom Eu tenho um vídeo Muito bom Sobre esse assunto Tenho alguns vídeos Aqui no meu canal Do Youtube Sobre homossexualidade E a minha visão Sobre homossexualidade É uma visão Que tem muitos testemunhos De pessoas Que foram impactadas Onde eu mostro Que eu estudei Pesquisei E analisei pessoas Ao longo de mais de 20 anos De ministério Ajudando pessoas Na área da homossexualidade A romperem Na transformação Das suas vontades Ou seja Eu tenho mais de um caso De pessoas Que eu acompanhei De perto Ou de longe Pessoas Na área da homossexualidade Que tiveram Seus desejos Transformados Ou seja A forma como Eu lido Com esse assunto Não é igual A maioria dos cristãos Eu não trato isso Nem como doença Que para mim Isso não é doença Nem como demônio Que para mim Também não é demônio Eu trato isso De uma forma Completamente diferente Porque o que eu ensino Do que eu estudei Do que eu pesquisei Do que eu analisei Do que eu descobri Nas minhas andanças Nas minhas pesquisas Nas minhas análises Nos casos Que eu cuidei Tá O que eu descobri Eu já coloquei Nos meus livros Já coloquei Nesses vídeos Mostrando para vocês O que que eu acredito Que seja E como eu acredito Que deva ser tratado isso Então a primeira coisa Que você tem que entender Tom É que Em nenhum momento Eu vou dizer para você Reprima Não vou Eu vou dizer para você Enfrente Encare Analise Cave E descubra Nunca vou dizer reprima Porque reprimir Só aumenta E só piora Eu vou dizer Trata isso Descobre isso Vamos resolver isso aí Aí ele diz Eu também descobri Que eu deveria abandonar De vez a imoralidade E isso me custou muito Pois é Isso Seja hétero ou homem Tem que abandonar Mas eu faço Por amor a Jesus Muito bom Vai fazer dois anos Que eu voltei para o Senhor E eu estou em santidade Parabéns Tom Parabéns Parabéns Não é fácil Não é mesmo Para ninguém Tá Não tem nada fácil Mas eu procuro Me manter firme Perfeito Minha pergunta é a seguinte Deus tem um projeto De uma família Para mim Óbvio Isso é óbvio Ou você nasceu Com dom Para ser o nuco Você nasceu Com zero desejo Ah não Mas o desejo É o homem ainda Oi meu filho Mas é desejo Não é Pois é Você não é o nuco Engraçado né Então se você Não tivesse Nos planos de Deus Uma família Você não tinha desejo nenhum Você era o nuco de Deus Entendeu? E tem gente que nasceu Sem desejo nenhum É o nuco É o nuca de Deus Pronto Acabou Beleza? Então é óbvio Que Deus tem Tá? Pode parecer óbvio A pergunta Mas dentro de mim Eu sinto Que a minha cruz É morrer solteiro Sim Porque Se você ainda sente Os desejos Por pessoa Do mesmo sexo Você sente Como se isso fosse Um fardo impossível De ser Modificado Mas não existem Coisas impossíveis Para o nosso Deus O nosso Deus É o Deus Do impossível Então você tem Então você tem que Começar a perseguir Justamente A transformação Das vontades Tá? É o que você tem Que começar a perseguir E assistir esses vídeos Que eu tenho Que o ministro Explica sobre isso Tá? Eu não quero dizer Que isso seja ruim Mas não é o que eu quero Óbvio Você não tem nem esse chamado Eu penso assim Pelo fato de ser gay Eu sofro bastante com isso Desde que eu voltei para o Senhor Sempre orei a respeito disso E tenho a sensação De que por mais que eu Que eu Gema E chore É em vão Essa sensação É porque provavelmente Você está Canalizando isso Da forma errada Nunca é em vão De modo que Sua pergunta Tá aqui sendo respondida Então em vão Não tá sendo Bom Eu fico até com inveja Desse povo Que pode conversar Com pretendente Isso é um bom sinal É um bom sinal Porque Tudo que a gente Tem a inveja Significa que é algo Que a gente tem que fazer Pela nossa vida A gente nunca Sente inveja Por algo Do qual A gente não tenha Um chamado Vamos dar um exemplo Tá? Eu não tenho Chamado para jogar futebol Para ser atleta De futebol Portanto Ver o Pelé Jogando futebol Ver o Maradona Num vídeo Jogando futebol Ver o Ronaldinho Jogando futebol Ver o Cristiano Ronaldo Jogando futebol Não me causa Absolutamente Nenhum tipo De inveja Por quê? Porque eu tenho Zero chamado Para jogar futebol Para ser jogadora De futebol Entendeu? Então é mais fácil Eu sentir uma inveja Ou ver A Joyce Meyer Pregando Uau Que mulher Que palavra Que sabedoria Uau Entendeu? Por quê? Porque eu tenho Um chamado Para pregar Então quando você Sente uma inveja De ver os outros Tendo pretendente Ô Glória É um bom sinal É um bom sinal É um sinal Que você Ó Tem um chamado Para viver isso Hum Olha aí É porque muitas pessoas O Marcos Está me perguntando Se a inveja Não é Uma palavra Que revela Um pecado Se a inveja Não é um pecado Depende Do que a gente Chama de inveja Porque existem Dois tipos de inveja Marcos Existe a inveja Tá? Que é Uma admiração Com força Que é Ai que inveja Ah É uma admiração Tá? Ela não é pejorativa E existe O ódio Disfarçado De inveja Tá? O que que é O ódio Disfarçado De inveja? É o que muita gente Chama de inveja Na verdade não é inveja É ódio É quando uma pessoa Quer que a outra Perca Para ter No lugar da pessoa Isso já não é Mais inveja Isso já é Ódio disfarçado Entendeu? Exatamente Renata Já é A inveja De Caim Já não é A inveja A inveja Verdadeira Tá? A inveja Que seria Uma coisa Vamos dizer assim Saudável Né? E não uma coisa Pejorativa Seria então A inveja No sentido De olhar E admirar Uau Eu admiro Essa pessoa Ai que inveja Ai como seria Maravilhoso Se eu pudesse Ter É É A mesma sorte Gente Deixa eu botar um durex Aqui que eu tive que fazer Uma gambiarra Minhas lives Vocês sabem que é Caralho É de tudo É Aquela Doidida Minhas lives Minhas lives Tem de tudo Vocês sabem Então o que acontece A admiração Ela é irmã Da inveja Tá? É uma coisa Que muitas pessoas Não sabem A gente admira Peraí gente Vou botar um durex Aqui Aguenta aí Aguenta aí Que as minhas lives Vocês sabem que são assim Não tem jeito não Não vai mudar Não adianta Não vai mudar Minhas lives São assim É só doidura Não se ilude não Continuando Peraí Seu jeito Tá caindo Toda hora Tem que dar uma firmada Aqui Vai Então Continuando Isso é um assunto Para uma outra live Não é para falar aqui Senão eu vou sair muito Do assunto Tá? Mas eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Para vocês Tá? Vou fazer um vídeo Para vocês Deixa eu anotar isso aqui Para eu não esquecer Eu vou fazer um vídeo Para vocês Lá dentro Do meu Clube de inteligência emocional Onde eu posso Quebrar tudo Falar tudo Sem perigo De negócio De bloqueio Sem censura Sem nada disso Então eu vou botar Aqui Para eu não esquecer Tá? Sobre inveja Eu quero fazer um vídeo Para vocês De autoconhecimento Sobre inveja No clube Mostrando Aí eu vou fundo Nesse assunto Com vocês lá Não vou falar Disso aqui agora Porque senão Eu vou sair muito Do assunto Tá bom? Fechou? Então o que eu estou falando Para o Tom É que Provavelmente Se ele Olhou E sentiu aquela invejinha Positiva Aquela invejinha Da admiração É porque ele tem um chamado Para viver tudo isso Então ele falou Chego a sentir Uma inveja Do povo Entendeu? Que tem pretendentes Que está com essa Coisa dos pretendentes Eu me sinto assim Travado E sem esperança Mas Sem esperança Mais Porque eu pedi Tanto a Deus Uma resposta Ué, não estou aqui Respondendo Mas o senhor Está em silêncio Me ajuda Por favor Já assisti Teus vídeos Sobre esse assunto Eu amo Tanto tua vida Sara A senhora É um rubi raro Nesse mundo Obrigada Eu queria poder Um dia conhecê-la Pessoalmente Como a senhora Faz para viver feliz E estando solteira Há 20 anos Tendo Jesus Como o meu Preenchedor Da minha alma Diariamente Tom Diariamente Eu tenho tempo Com ele Diariamente Eu tenho um relacionamento Com ele Ele é o meu Relacionamento Principal de vida Ele é o número Um do meu coração Não é um homem Não é um relacionamento Que é o número Um do meu coração Eu não quero Um relacionamento Que me roube Isso Nenhum relacionamento Mais maravilhoso Que eu possa casar Com o homem Mais maravilhoso Do universo Se Deus quiser Me casar Com o cara Mais maravilhoso Do universo Eu não quero Que isso Seja roubado O homem Que vier Pode ser o homem Mais maravilhoso Do universo Ele vem Em segundo lugar O primeiro lugar É de Jesus Ele não vai Ocupar O lugar de Jesus No meu coração Entendeu O primeiro lugar É de Jesus E eu quero Encontrar isso No cara Eu quero ver ele Ter também Jesus No primeiro lugar No coração dele Porque se não Gente Não tem condição Não Como é que vai ser Ele não vai entender Vai ficar com ciúme Obrigado por me aconselhar Que o Senhor Jesus Te abençoe Grandemente Hoje e sempre Não vou estar Acompanhando a live Ô coitado Pois faço o curso Te admiro muito Um aperto de mão Com respeito Muito obrigada Tom Tom Não existe Transformação Nessa área Sem você Perseguir A transformação Das vontades Você precisa Orar diariamente No seu tempo Com Deus Perseguindo A transformação Das vontades Eu comecei Dentro do meu clube De inteligência emocional Eu comecei Comecei Uma sessão Dentro do clube Só sobre a área Das vontades Eu vou colocar Muita coisa Forte lá dentro Só nessa área Vai te ajudar Muito Muito Tá Muito Tá Eu vou ver Se eu coloco também Um vídeo Só sobre Também A área Na 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 área Específica Da Homossexualidade Da Homossexualidade Tá Eu vou Também Colocar Isso aqui Nas minhas anotações Porque eu estou fazendo Várias anotações De vários conteúdos Que eu quero ir colocando E inserindo Para vocês Tá Próxima pergunta Agora é da Luna Ela diz assim Boa noite Pastora Me aconselhe Por favor Aos 21 anos Recém saída De um namoro De um namoro De dois Anos O pretendente De uma amiga Minha Me adicionou Na rede social Eu somente aceito Em minhas redes Quem eu conheço Olha lá o problema Porém Contei Para ela Que ele Me enviou O convite E ela disse Para eu Aceitar ele Após isso Ele veio Falar comigo De imediato Desde então Passamos a conversar Todos os dias Eu estava Com 21 anos A amiga E o pretendente Estavam na fase Dos 30 Estavam Na Volta dos 30 anos Passamos A conversar Todos os dias Durante 3 meses Pela internet Ele morava Em outro estado E conversava Com a minha amiga Já há 2 anos Ela dizia Que namorava Com ele E ele dizia Que apenas Conversavam Amiga Amiga Deixa eu te falar Uma coisa Ô Luna Você não percebe Que aí Tem coisa Luna 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 É sério Você está Você tem uma amiga Você tem uma colega Que ela diz Que está namorando Um cara Aí tu conhece O cara Tá Conhece o cara Aí o cara O cara O cara vira Para tu O cara vira Para você E o cara Fala para você Que não Que não tem nada Com ela não E ela diz Que está namorando Você não está vendo Que tem alguma coisa Muito errada aí É sério É sério Eu estou te fazendo Uma pergunta Porque assim Às vezes Gente A pessoa Não percebe Então a gente tem Que questionar A pessoa Fazer a pessoa A pensar Meu objetivo Meu objetivo aqui Gente É ajudar Às vezes A gente tem que ensinar As pessoas A pensar E para você Pensar Você tem que Aprender a questionar Gente Quando que eu Que tipo de amiga Luna Você é Quando Luna Me responde isso Pelo amor de Deus Luna Você quer isso Para a sua vida Porque é isso Que você vai colher Você está plantando Você vai colher isso Quando é Quando Que eu tendo Uma amiga Que me fala Que ela tem um pretendente O pretendente dela Seja pretendente Seja namorado Seja ficante Seja o que for O cara me manda A solicitação No Facebook No Instagram Quando que eu vou Ficar batendo papo Com esse cara Que tipo de amiga Você é Você vai colher isso Luna Gente Vocês estão entendendo O que eu estou falando A Catarina Falou que está com medo De ver o resto Da história Gente Pelo amor de Deus Olha isso aqui Que ela escreveu Olha isso aqui Eu somente Aceito Eu somente Aceito Nas minhas redes Quem eu conheço Mas eu contei Para a menina Tá Ela contou Para a amiga A amiga Falou Aceita ele Pode aceitar Aí ela começou A conversar Com o cara Por três meses O que eu quero saber Luna É Tu ligou Para tua amiga Para falar Olha só Ele puxa assunto Comigo todo dia E ele disse E ele disse que não Ele disse que não está Namorando contigo Não Ele disse que Você só conversa Eu quero saber Se você foi Amiga dela Luna Plantou a semente Da lealdade Ou se você foi Amiga da onça Ou se você foi Uma pessoa Que está plantando Uma semente De deslealdade Num nível Que você vai colher Isso no seu futuro A Ellen está falando Que tu é traíra Eu também estou Começando a achar Que tu é traíra Vamos ler Para poder a gente Não julgar Vamos ler Gente Para a gente ver Os fatos Ok Ela diz o seguinte Então A menina dizia Que ela era Namorada dele Mas ele dizia Para mim Que eles só conversavam No mínimo Luna Esse cara é um canalha No mínimo Tá Ou tua amiga Está com um pouco De esquizofrenia Ou ele é um canalha Beleza? Hoje eu sei Que ele defraudava ela Ah Tá bom Ou seja Ele é um canalha Como eu te disse Ele era um canalha Certo dia Ele falou Que estava apaixonado Por mim Devia ter falado Para ela também Meu bem Está falando para tu E para ela E Ele disse Que se eu Aceitasse ele Ele viria Para a minha cidade Na mesma hora Esse papo Geralmente É o papo Do cara Que quer te dar Uns amassos O cara Que quer ir lá Para te dar Uns amassos Para ver Se consegue Te dar Uns beijos Na boca Para ver Se consegue Te dar Um agarro Então eu falei Para ele Que ele sabia Da minha situação Que situação E que eu Não queria Ninguém Situação Do que? O que significa Situação? Que você era Amiga da garota? É isso? Ele disse Que já sabia Qual seria A minha resposta Mas iria Arriscar Ele disse Que queria Continuar Sendo meu amigo E me pediu Para não contar Nada Para tal Da menina Pois eu Não quis Ele Nossa Que homem Canalha Ou seja O Ricardo Está falando Que é um gavião Bravo Exatamente É um predador Ricardo Perfeita Sua colocação É o Espírito do predador É o cara É um predador As meninas São presas Entendeu? Ele quer Simplesmente Predar Pegar a menina Fisgar as meninas Então ele disse Não conta Para outra não Ou seja Quero ficar Com as duas Menina Sonça Elisângela Mas ele é um Canalha Estou achando Que foram feitos Um para o outro Aí ele disse Para eu não contar Tá? No dia seguinte Ele falou Para ela Ele contou Para ela Ela me ligou Com raiva E eu contei Toda a verdade Para ela Ou seja O nível de perverso O cara é perverso Tá? Então eu contei Toda a verdade Ela pediu As conversas E eu enviei Todos os prints Então eu pedi Perdão Para ela Amiga Você pode até Ter pedido Perdão Para ela Luna Mas mesmo Que você tenha Pedido perdão Quando você agiu Você emitiu Para o universo O campo eletromagnético Da tua ação Sai de você Puff Quando você emite Não tem jeito Vai voltar Mesmo você pedindo Perdão Você vai ter que colher O que você plantou Mesmo pedindo perdão Já emitiu E já vai voltar Para você Vou dar uma aula Depois sobre isso Lá dentro do meu clube Não dá para dar Essa aula aqui Ok? Então ele continuou Me procurando Eu pedi perdão Para ela E disse que Eu iria E disse que Iria ver Eu acho que a menina Disse que iria ver Ver os prints Ele continuou Me procurando Você continua Mandando os prints Para ela Falei que eu não Queria saber dele O cara é um canalha Uma semana depois Ela foi atrás dele No estado que ele mora Como é que você sabe disso? E ele me ligou Para contar É um canalha Por que esse cara Está tendo acesso A você, Luna? Desde esse dia Não tenho contato com ele Bloqueei ele em tudo Glória a Deus Graças a Deus Após isso A irmã dela Me procurou E disse que leu As conversas E que ele estava Enganando a irmã dela Que eu não tinha Que me preocupar Pois eu não fiz Nada de errado Hoje Mais de 10 anos Para, 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 para Tudo Espera aí Eu não sei Se eu li direito Ai, gente Espera aí Hoje Mais Não, espera aí Calma Não sei se eu li certo É o quê? Exatamente Exatamente É o quê? Como é que é? Hoje Gente Eu não estou rindo De zombaria não Gente Eu não estou acreditando Aguenta aí Hoje Mais de 10 Não Mais de 10 anos Se passaram E eu ainda Me sinto culpada Miga 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 10 anos E tu está trazendo Essa história aqui Para mim 10 anos Se passaram E eu ainda Me sinto culpada Fiz o curso Das princesas Recentemente Uma vez só Eu já falei Para vocês lá Vocês tem que fazer As lições no mínimo Três vezes Não entra E vi O quanto Eu fui burra Nessa situação Eu vi o quanto Eu errei E eu já pedi perdão A Deus Glória a Deus Eu já tentei Conversar com ela Algumas vezes Durante esse tempo Por quê? Já passou São 10 anos Mas ela não aceita Meu bem Vire essa página O que eu posso fazer Virar Essa página Pelo amor Do pai As vezes Eu acho Que isso Que eu fiz Está atrasando Meu bom Encontro Você já se arrependeu Já pediu perdão A Deus E já pediu perdão A menina E já se passaram 10 anos 10 anos Não é possível Obrigada Que Deus Lhe recompense Milhões de vezes Mas eu te agradeço Por essas palavras Luna Mas Luna O que eu quero entender É o seguinte Luna Por que você está Nesse nível De prisão mental Corte Relacionamento Com essa menina Corte Relacionamento Com tudo e todos Que te fazem lembrar Dessa situação Vire essa página Na sua vida Francine Eu acho que ela é Muito mais do que Melancólica Eu acho que Tem alguma coisa aí Alguma perturbação Mental, emocional Grave Entendeu? Não dá pra entender isso Talvez Luna Precise sim De uma terapia Não é normal Não é normal A pessoa se deixar 10 anos Nessa situação não Agora eu vou Responder a pergunta Da pessoa chamada Cacau Cacau é um nome É um apelido Tanto pode ser de homem Quanto de mulher Vamos ver Boa noite pastora Teu ministério Tem sido uma benção Na minha vida Amém Vou resumir a história E no fim Tem a pergunta Eu tenho um amigo Há aproximadamente 10 anos De novo Gente Pelo amor de Jesus Gente O povo Com coisa de 10 anos Gente Tem um amigo Aproximadamente 10 anos Já namoramos Há muitos anos Atrás Por dois meses Eu achei melhor Terminar Porque eu não Sentia paz Na relação Embora eu me sentisse Muito atraída Por ele Eu nunca consegui Admirá-lo Pelo fato dele Ser do mundo E não ter os mesmos Princípios Que os meus Foi melhor Realmente terminar É muito Séria A questão Da admiração Por parte da mulher É uma coisa Que é inegociável São duas coisas Que vocês vão aprender Nos cursos Duas coisas As mulheres vão aprender A importância De admirar E o homem Também vai aprender Sobre a mulher Mas o homem Vai aprender A importância De achar A mulher Que ele escolheu Bonita É inegociável Que o homem Goste do que ele vê E é inegociável Que a mulher Admire o que ela Tem ali De relacionamento Então São características Inegociáveis Dentro de um relacionamento A mulher não pode Abrir mão Da admiração E o homem Não pode abrir mão Do quanto ele Admira a beleza Gosta da beleza Da aparência Da mulher Mesmo que aquela mulher Não seja o padrão De beleza Que os amigos dele Consideram beleza Não interessa Ele precisa Gostar Do que ele vê Por quê? Porque isso não é capricho No universo masculino Isso é necessidade O homem precisa Gostar do que vê Nós mulheres Não temos Essa mesma necessidade Não é isso Que pesa realmente Para nós Nós temos a necessidade Da admiração Não pode se negociar A questão da admiração Isso tem que ser observado Desde a época Da rota da amizade O protocolo da amizade O que a gente vê É que muitas mulheres Deixam para observar isso Depois que já fizeram O casamento O voto do casamento Você não pode Jamais Deixar para Olhar isso Depois que você já casou Entendeu? Alguém está me perguntando O seguinte Deixa eu responder isso aqui Que isso aqui faz parte Do que eu estou falando A ovelhinha Aqui no chat Fez uma seguinte Pergunta Acrescentando esse assunto E se o cara Fica chamando A mulher de gorda Ovelhinha Me responde aqui rapidinho Ele é namorado dela Ou ele é marido dela Porque muda completamente Aqui é uma live Para solteiros Quem está namorando É solteiro ainda É solteira Quem está noivo Ainda é solteiro É solteira Não é casado Nem casada Então Essa é uma live Para pessoas que ainda não fizeram O juramento Entendeu? Se ele é um namorado E ele chama ela de gorda É uma resposta que eu vou dar Se ele é casado E chama ela de gorda É outra resposta Tá? São coisas diferentes Entendeu, ovelhinha? Ah, o marido da minha irmã E na minha frente Já chamou ela de gorda Entendeu? Já não tem a ver com a live Por quê? Porque tua irmã, ovelhinha Ela está colhendo O amargo fruto De uma escolha mal feita Entendeu? Ela está colhendo O amargo fruto De uma escolha Da maneira errada De um relacionamento Que um monte de coisa ruim Já deve ter acontecido Para chegar num estágio Onde o homem Não tem a consideração por ela A ponto de ofendê-la De feri-la Dessa maneira Entendeu? Então é uma coisa muito séria Agora Se o cara é namorado Ele nem pode continuar Namorando a menina Se ele tem esse tipo de crítica Na boca Para falar da namorada dele Ele precisa terminar o relacionamento E saber Que essa menina não é para ele Porque se fosse para ele Ele ia achar lindas banhas dela Ele ia achar sexy As gordurinhas dela Quando é a mulher certa E ela é gordinha E o cara Olha Ele acha lindas As gordurinhas dela Quando é a mulher certa Isso não incomoda em nada O cara Entendeu? Uma vez Eu estava conversando Com uma amiga E Às vezes Eu Passo descolorante Nos pelos Do meu braço Às vezes não Eu sou muito da fase Eu sou muito de lua Com essa coisa da aparência Aí de repente Que nem eu mudo o cabelo Sabe? Eu mudo toda hora Então às vezes Eu deixo meus pelos pretinhos Crescerem Às vezes eu falo assim Ah, não está muito legal Eu vou Ou eu vou a uma festa Eu vou a um casamento Eu falo assim Ah, não está muito legal Vou alorar Às vezes eu aloro Às vezes não Tá? E aí eu me lembro Que eu estava assim Com uma blusa assim Curta E ela viu Que meus pelos Estavam bem pretinhos Ela virou para mim E falou assim Olha Aqui na minha cidade Onde eu moro Você tem que alorar Se você quiser Chamar a atenção Dos homens Porque homem nenhum Que gosta de mulher Com pelo preto No braço Quando ela falou isso Para mim Eu falei Coitada de você Que escravidão Hein? Deixa eu te contar Uma coisa Eu amo Os meus pelinhos pretos No meu braço Falei para ela Amo Eu acho Os meus pelinhos pretos Lindo E o cara Que vai casar comigo Isso não vai incomodar Em nada Porque ele vai ser Macho alfa Macho alfa Meu amor Ele não liga Para pelinho Pretinho No braço Ele não liga Se tem celulite Ele não liga Ele não liga Para estria Macho alfa É um outro patamar Meu amor Agora Aquele Que é um macho Meia boca Aí fica De mimimi De bibi 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 Afeta A atração dele Porque a atração dele É frouxa Entendeu? E as vezes Não é a mulher Da vida dele Entendeu? Então o que acontece? Presta atenção O que eu estou Mostrando para vocês Muitas mulheres Elas se deixam Levar por esse tipo De influência Elas passam Elas passam a odiar Uma característica Do corpo Delas Em função De agradar Homens que ela Nem conhece Desculpa Está tudo errado Na tua cabeça Você não entendeu Nada Você não entendeu Nada sobre relacionamento Você não entendeu Nada Sobre afinidade Entre pessoas Entendeu? Quando vem a pessoa certa O cara vai ter características Que ele Acha feia nele Que você vai achar linda E outras coisas em você Também que você não acha Tão bonito Talvez o perinho do braço O cara vai achar lindo Entendeu? Simples assim Então Tem que ser liberta E liberta gente Porque O que eu vejo É que Muitas pessoas Elas não olham Para o que tem que ser olhado Elas ficam olhando Para coisas supérfluas Quando elas não olham Para coisas que tem que ser observadas Nós estamos falando aqui De coisas que nós não podemos abrir mão Eu abri só um parênteses Só um parênteses Na história da pessoa Chamada Cacau Que é uma mulher No início eu não sabia Se era homem ou mulher É uma mulher A Cacau Ela está contando aqui Que ela teve um relacionamento Com esse cara E que ela acabou terminando Porque ela não admirava o cara Aí eu entrei nessa caixa Falei Vamos abrir essa caixa Não pode abrir mão Da admiração mulher E homem não pode abrir mão Disso aqui De gostar do que ver Ah pastora Eu gosto de mulher mais gordinha Vai fundo Escolhe uma gordinha Ah eu gosto de uma magricela Pronto Escolhe uma magricela Agora Você gosta de uma magricela Não escolhe uma gordinha Não faça isso Por quê? Porque você está traindo Os teus olhos Aquilo que você precisa ver Você não está sendo honesta Com você E nem com a menina Aí vai casar com a menina Para ficar chamando a menina De gorda Ou para ficar fazendo a menina Fazer dieta a vida inteira Sai disso Isso vai virar uma tortura Não um relacionamento Ok? Então ela termina Dizendo assim para mim Eu acabei terminando com ele Por ele ser do mundo Eu não consegui admirar Ele é um cara Muito gente boa Eu gosto dele Gosto muito dele Me atrai fisicamente Ele é um cara inteligente Minha família gosta muito dele Nossa amizade nunca se abalou Mesmo após o término Continuamos amigos Não, 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 não Cacau Tu é uma defraudadora Tu está defraudando esse menino Isso é pecado Esse menino gosta de você Já se decalorou para você E tu está alimentando isso? Tu é ruim, cara Tu vai colher isso aí, cara Outra coisa, Cacau Outra coisa Você acha que um homem Que vai chegar na sua vida Que vai ser o marido Que Deus tem para você Vai tolerar isso? Que você tem um amiguinho Que já foi teu namoradinho Que agora é teu confidente Que sapadeza é essa? Que sem vergonha isso é essa? Você acha isso certo? Você quer a mesma coisa Para a tua vida? Você quer que chegue um homem Para a tua vida Que a exinha dele É amiguinha, confidente dele Até hoje É isso que tu quer? Me explica, gente Aonde que a pessoa Aprendeu que isso é certo? Aí Mesmo depois do término Continuamos amigos Hoje eu moro Numa outra cidade Ele já veio me visitar Algumas vezes E em uma dessas vezes Eu deixei que ele me beijasse Você é má Cacau Você é ruim Você é má Eu vou parar de ler Eu não tenho estrutura Para ler isso aqui É ruim A pessoa ruim Olha aqui Eu deixei que ele me beijasse E quase aceitei Namorar novamente Tu vai colher Essa maldade Essa ruindade Essa ruindeza toda Tu vai colher Eu já começo a ficar nervosa Alterada Ai, Jesus Me dá graça Mas aí eu orei Orou? Orou para quem? E vi que não seria Uma boa decisão Pois nada havia mudado Na vida dele Cara Você que não é Uma boa decisão Para a vida dele Defraudador É o que você é Cacau Deixa de ser Envergonhice Menina Quer dizer Ele não serve Para namorar Mas serve Para ficar Nessa friendzone Com você Você manipulando ele Gerando expectativa No menino Alimentando esperança No menino Isso é maldade Defraudação emocional Da braba Da pesada E você vai Colher isso Isso volta Para tu em dose dupla Não vem Depois vir aqui Chorar não Hein Isso é maldade Que você está fazendo Tá Ele vive me pedindo Em casamento Meu Deus do céu E diz que Embora não seja Evangelico Jamais me impediria De ir à igreja Pelo contrário Ele diz que iria Comigo Algumas vezes Mas isso Para mim Está longe De ser o suficiente Olha Eu já estou passando mal Com essa história Eu estou fazendo Teu curso Embora eu esteja Me guardando Para meu marido Viu Quanto eu estou Falha E nem imaginava Ô Glória Começou a ver Eu entendi Que eu estou Me defraudando Se defraudando E por muitas vezes Estou defraudando Ele também Ah Obrigada Né querida Obrigada Você está defraudando Ele pesado E isso Vai voltar para você Você tem que criar Um temor E arrependimento Rápido Porém Eu ouvi hoje Na aula Que eu fiz Do curso Algo que me chamou A atenção E eu gostaria Que a senhora Me confirmasse Se eu entendi Certo E se eu devo Ou não Por em prática No meu caso Com ele Eu percebi Com a aula Que por ter agido Errado com ele Todo esse tempo Eu posso estar Deixando passar Um possível Futuro príncipe Porque hoje Ele ainda Não é príncipe Ou seja Ele pode vir A se tornar Sim Nós temos aulas Nos dois cursos Sobre isso Sobre Existem pessoas Que você Começa uma rota De amizade E não conhece A alma ainda E tem pessoas Que na rota De amizade Você evangeliza Gente Relacionamento De namoro Paquera Ficante Não tem como Evangelizar Namoro Não é método Evangelístico Vai dar ruim Vai dar errado Beleza? Mas amizade Sim Amizade É método Evangelístico O problema Cacau É que você Não tem com esse cara Uma amizade Você mentiu Para mim Desde o começo Você tem com ele É um caso Ele é teu Ficante Tu tá enrolando Esse cara Tanto que tu me contou aqui Que tu deixou ele Ficar contigo E te beijar Para Para de dizer Que você é amiga dele Exatamente Tá empacando a vida Do cara Dez anos Entendeu? Coitado desse menino Coitado desse menino Continuando Então É Ele ainda não é um príncipe Então eu pergunto Eu devo aceitar o pedido De namoro dele E seguir os doze protocolos Com ele? Pergunto isso Pelo fato De que talvez Com essa nova abordagem Da santidade Dos doze protocolos Haja sim Uma possibilidade De ele se converter E dele se tornar O meu príncipe Não Acabei de responder Namoro Não é método evangelístico Agora Vamos lá O protocolo Da rota Da amizade Seria sim Um método evangelístico Para você aplicar Com ele Porém Cacau Você já me contou aqui Que você não é Amiga dele Você é ficante dele E você está iludindo A ele Tá? Você Eu vou te dar um conselho Quando acabar Vou ler até o fim Vou te dizer O que você tem que fazer Ok? Eu pergunto Por isso Porque eu gostaria de saber Se você tem essa possibilidade Mas eu tenho medo De ser uma perda De tempo E de atrasar O meu processo E com isso Voltar Para o fim Da fila Risos Querida Você está Atrasando O teu processo Desde o primeiro momento Você começou a defraudar Esse menino Semeando Na tua própria vida Uma colheita De desgraça De defraudação Defraudação É um negócio gravíssimo Primeira Tessalonicense Capítulo 4 Verso 6 Contra isso Defraudação emocional O Senhor é vingador Como já avisamos Testificamos claramente Vingador significa Há uma lei de ação e reação Concernente A defraudação emocional Você vai colher Vai vir o efeito Boomerang Contra tua vida Tu está lascada Se tu não se arrepender Disso rápido Tá? Continuando Então pastora Socorro Isso não pode acontecer Me ajude Por favor Está acontecendo Coisa pior Cacau Ô Cacau Está acontecendo Coisa muito pior Tu está Cega Minha filha Socorro Como diz o cara Exatamente Elayne Coitada desse cara Eu vou te dizer O que você tem que fazer Cacau Vou te dizer agora O que você tem que fazer Eu vou te dizer O que você tem que fazer O que você tem que fazer Cacau É o seguinte Na prática Você precisa falar Para ele o seguinte Olha Namorar Ainda é muito cedo Porque eu errei muito Eu tenho defraudado você Eu não sabia Que eu estava te defraudando Ele vai falar O que é isso? Você vai falar para ele Eu gostaria que você lesse um livro Da pastora Sara Shiva Vai falar para ele Comprar meu livro E-book Leia esse livro Para você entender Eu também não sabia Que eu estava pecando Eu gostaria de te pedir perdão Você vai começar Um processo de Pedido de perdão Ok? Primeira coisa Segunda coisa Depois disso Depois de você falar Me perdoa Eu estou errando com você Não dá para a gente ficar assim Nessa conversa Está errado Isso é defraudação Isso é pecado Depois disso Você vai dizer para ele o seguinte Olha Antes de qualquer possibilidade De namoro De qualquer coisa acontecer entre nós Porque ou vai ou racha Mas antes de qualquer possibilidade Eu gostaria De convidar você Para vir A minha igreja comigo Algumas vezes Como amigo E aí você vai convidá-lo como amigo Não vai aceitar namorar Você vai dizer para ele Eu quero te pedir perdão Por isso que eu fiz com você Por isso tudo que eu fiz com você Eu errei Eu não sabia que eu estava errando É pecado Você vai dar nome aos bois Mas eu gostaria de te convidar Para você vir Agora eu gostaria que você me respeitasse Eu gostaria que você Não encostasse em mim Foi errado a forma como a gente procedeu Está errado isso Mas eu gostaria de convidar você Para vir à igreja Conhecer a minha igreja Eu sei que você não é cristão Mas eu gostaria que você soubesse Que essa é a única forma Que você vai poder me ver A partir de hoje Se você quiser me encontrar Ou me ver Será apenas na igreja E mais Se você não quiser vir à igreja Eu gostaria de te pedir Que você não me ligue mais Nós não podemos ser amigos A minha vida é com Cristo Não há a menor chance Da gente se encontrar fora do ambiente de Deus Então essa é a condição Para a gente continuar amigos Você comece a vir ao culto Frequentar os cultos que eu frequento Mas eu não sou evangélico Eu não sou crente Pois é Mas essa é a condição Para ser meu amigo Ah, então eu não quero Então eu vou te pedir Por gentileza Nunca mais você me liga Nós não podemos ser amigos Por quê? Porque você já me falou O que você sente por mim Eu não estou disposta A abrir mão da vida Do estilo de vida que eu tenho Ponto final Esse é o primeiro passo Entendeu? Não adianta ficar pulando etapa E querendo ir lá para frente Cacau Está errado Sim, Joyce Ela é crente Sim Então o que acontece? Esse é o problema A maioria das pessoas Já quer ir lá para frente Ela quer pegar Uma situação de um cara Que nem é cristão E ela quer fazer Namoro método evangelístico Não Namoro não é método evangelístico Ele pode te enganar Ele pode fingir que se converteu Ele pode fazer um monte de coisa errada Não funciona Entendeu? Agora O que você pode fazer é Na rota da amizade Convidá-lo E você tem que estabelecer Limites Falar, olha Vamos nos ver Ele vai dizer para você Você vai dizer A partir de agora Primeiro você vai pedir perdão É um passo atrás do outro Primeiro passo é pedir perdão Falar para ele comprar o livro Ler o meu livro Porque já vai ajudar ele Ok? Segundo passo é Olha, a partir de agora Se você quiser me ver Tem que ser Para a gente ir lá no culto Não me ligue A não ser que seja Para você me dizer Estou indo para o culto Não me ligue Eu não quero bater papo Agora, se você quiser ir lá no culto Vira aqui de 15 em 15 dias Para ir no culto comigo Aí a gente vai no culto No horário da manhã E depois a gente almoça juntos Bate papo Eu preciso ser Me respeite Não encosta em mim Não pega na minha mão Me respeita Por quê? Porque já fez um monte de coisa errada Então tem que restaurar O respeito e a dignidade De um relacionamento Para começar pedindo perdão Por toda a defraudação Ah, mas pastora É possível acontecer uma reviravolta Do bem, positiva, maravilhosa Tudo é possível Se a vontade de Deus For salvar esse cara Tudo é possível Mas você não está ajudando o Cacau Em nenhum momento Você está ajudando esse cara A se converter Você só empurra para o buraco Entendeu? Ih, a minha caixa de som, gente Que começou a apitar Está entendendo, Cacau? Você só empurra o cara Para o buraco Em vez de você ajudar o cara Você está empurrando Está atrapalhando O cara não vai se converter O cara não vai se converter Por quê? Porque você não faz O que tem que ser feito A rota da amizade A rota certa Não faz Está fazendo tudo errado Ai, gente Desculpa Será que é aqui Que eu estou Que eu estou No lugar certo Será que eu conectei? Conectei Eu acho que sim Vamos ver se ele vai parar De apitar Então Se apitar de novo Eu desligo Isso daí É a questão mais séria Dentro da sua situação Observa que acontece Muitos aconselhamentos Gente O que aconteceu aqui Com a Cacau A pessoa me manda Um pedido de aconselhamento Com foco aqui Numa situação aqui Só que o problema dela Está aqui Tem nada a ver Com o que ela está Me pedindo Ela Entendeu Eu já namorei com ele Não quero Quer dizer O que você me mostra Cacau Você tem sintomas De narcisismo O que é o narcisismo? Eu existo Os outros existem Para me servir Tudo ao meu redor Quer dizer O menino é teu empregado A vida é tua empregada Tudo existe ao teu redor Até Deus Você não tem um temor Do que você está fazendo Com esse menino? Isso é muito grave Entendeu? Ai, porque Eu, 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 eu O que é isso? Minha querida Você acha que Você vai colher o que Disse que você está plantando Você vai colher Uma coisa muito desgracenta Te arrependa rápido E ouça o meu conselho E faça o passo a passo Que eu te dei aqui Tá? Em nome do Senhor Agora a próxima pessoa Que eu vou responder É uma pessoa chamada Blessed Eu não sei se é homem Ou mulher A paz do Senhor Pastora Sara A Blessed É a Lili Lembra da Lili Da Live 128? Ela voltou A Lili Eu sou a Lili Da Live 128 Eu imagino que a senhora Lembre da minha história Mas vou resumir Bem resumidinho Porque a minha pergunta Hoje é breve Eu relatei lá na Live 128 Perdão gente O que aconteceu comigo E a senhora me ajudou a ver Que eu fui enfeitiçada Debaixo do encantamento emocional Do cupido Pelos meus pais E que tinha ficado interessada Em um cara da igreja Que não queria nada comigo Lembra dessa história Na Live passada Os pais começaram a fazer Um cupido gospel com ela Uma defraudação emocional de cupido E ela começou a ficar enfeitiçada Lembra disso gente? Quem lembra? Eu gostaria de começar Pastora Te agradecendo E te agradecendo muito Ela botou em caixa alta Muito Que linda Obrigada de verdade Por me ajudar A ver a situação Por outro ângulo E me ajudar A como lutar Da maneira certa Contra essas setas malignas Que foram lançadas contra mim Eu quase me afundei E quase fiz uma besteira terrível Obrigada mesmo Graças a Deus Eu sumi de vez com essa autodefraudação E eu estou bem melhor Eu tenho sido muito mais firme Seria até Eu tenho sido muito mais firme Séria E até tenho sido grossa Quando as brincadeiras começam por aqui É importante Às vezes tem que ser grossa Porque as pessoas não estão preocupadas Se vão te destruir Então tem que botar limite A pergunta é a seguinte Hoje Já mostrei para os meus pais Na palavra de Deus Na Bíblia Que o que eles estão fazendo É pecado E já orei muito Para que eles entendessem Isso E já dei até Um fora neles Para eles pararem Acontece que eles Seguem Debochando Quando falo Para eles pararem Não me levam a sério E não importa o tom Ou a maneira Que eu use Sempre é motivo De deboche De continuar brincando Eu vou te dar o conselho Fica tranquila Sei que o ideal Seria sair de casa Tirou 10 agora Acertou Mas tem uma outra coisa Boa para você fazer também Pois eu tenho visto A cada dia mais Que apesar De ter crescido Na igreja Meus ideais E princípios São bem diferentes Dos deles Eu só poderei Sair de casa Mudar Ter minha própria casa Mudada aqui No final deste ano Olha Já está chegando Yes Após a aprovação De um concurso Que eu estou me preparando Para fazer Yes Então eu gostaria De saber o seguinte Se existe algo a mais Que eu possa fazer Existe Eu vou te dizer Para cortar Toda essa situação Já que os poras E o apontamento bíblico Não resolvem E que eu irei conviver Com eles diariamente Até o final deste ano Muito obrigada Mais uma vez Amo você Amo teu trabalho Teu ministério A senhora é uma benção Na minha vida Deus te abençoe Ok Então vamos lá Essa situação Lili É uma situação Que ela é um pouco Delicada Pelo seguinte motivo Pelo que você está Me contando Tá Você me corrija Aqui no chat Do youtube Se eu estiver errada Os teus pais Parecem Aquele tipo De pessoa Que é meio Ignorante Assim Meio sem Cultura Meio sem Estudo Por que? Porque você fala Você mostra na palavra E eles ignoram O que você fala Passam por cima E continuam zombando Certo? Então Quando As pessoas têm Esse tipo De De comportamento Geralmente A gente só tem Duas opções Tá? Exatamente Ovelhinha É aquele tipo De gente Meio bruta Entendeu? Não Ricardo Você está sendo Positivo Dizendo Ah eles devem Levar tudo Na brincadeira Obrigada Mateus Pelo presente Tá? Ricardo Você está Amenizando Ah devem Levar na brincadeira Não Ricardo Ela já deixou Claro Para eles E pontuou Para eles Que para ela Isso está Agredindo Tá ofendendo Tá magoando Tá ferindo Lucas tirou 10 Lucas tirou 10 Lucas Muito obrigada 10 O meu conselho Primeiro É Só tem duas Posições Que você pode Tomar Em uma situação Com Digamos assim É Pais Que tem esse comportamento Pais Que parecem Ignorantes Brutos Meio 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 Caipiras Meio Entendeu Não tem Muito Cultura Ignoram Só tem Duas Uma Ou você Ameaça Ir Embora Pesado Ameaça Assim Falaram Fizeram Uma brincadeira Você começa A ameaçar Vou embora Vocês querem Que eu vá embora Eu vou embora Eu vou embora Dessa casa Sério Sério Ponderada Mas séria E Pode ser que isso Não resolva Ou Aí você vai partir Só tem essas duas alternativas Não tem uma terceira A terceira é sair Que é o ideal Você fazer Beleza Mas Ameaçar Às vezes Funciona Às vezes Não funciona Tá Ou é Esse ponto Aqui Tá Dar um gelo Kátia Não funciona Ela Ela convive Com eles Não funciona Tem que Tem que ter relacionamento Você convive Na mesma casa Beleza Fazer gelo É muito Um Birrinho É muito imaturo Dar gelo Ok Então Ou é Olha Vocês querem que eu vá embora Eu vou embora Eu vou sair Dessa casa Às vezes Isso não funciona Porque às vezes Tem pai e mãe Que é tão ignorante Que vai embora Vai mesmo Vai mesmo Entendeu Então Tem esse daqui Esse tipo De situação Que às vezes Funciona Às vezes Eles refreiam Agora tem o outro Marlúcia tirou 10 Marlúcia tirou 10 Olha aí Marlúcia Tem gente que assiste Meus aconselhamentos Eu já dei conselho Nessa área Já dei conselho Em situação parecida Tem gente que sabe Qual é o conselho O conselho é esse aí Que a Marlúcia falou Olha aí Ou é isso Não Fechar a cara Não funciona Gente Isso é imaturidade Fechar a cara Não vou falar Gente Isso é coisa de Adolescente Não falo mais Gente Não se comunicar Não resolve O que resolve É isso aqui Sair Morar em outro lugar E aí cortar o contato Aí resolve Aí resolve Você mora na mesma casa E a casa é deles Quem paga são eles Você não tem o direito De nos comunicar Você tem que se comunicar Você deve Essa comunicação a eles Eles são os donos da casa Você mora na casa deles Vai do teto deles E você não se comunica Marcos É tipo isso aí Então ou é esse passo aqui Olha Vou ameaçar Eu vou embora Vocês querem que eu vá embora Eu vou embora E aí vê se eles param Não parou Aí a única forma É essa aqui É fazer barraco Fazer barraco E filmar Filmar Primeira vez que você filmar Você não fala Que você está filmando Você filma Tá Falando Vocês não me respeitam Eu já falei E não sei o que E não sei o que lá Aí deixa eles zombarem Deixa eles fazerem O pior que eles fazem Filma tudo Filma Sem eles verem Que você está filmando Tá E no que você filmar Depois Você pega essa filmagem Salva na nuvem Você não Deixa só ali no celular Não que eles pegam O celular da tua mão E apagam Você manda para a nuvem Entendeu Ou você posta É privado No Youtube Tá Deixa lá privado E você fala para eles assim Tá vendo aqui Eu filmei Eu filmei aqui E se vocês não pararem Eu vou jogar na internet Aí é a hora que você vai Ameaçar uma coisa pior Então tem pai e mãe Que são ignorantes Mas eles tem medo De plateia Tem pai e mãe Que são ignorantes Geralmente os ignorantes Tem medo da fofoca Do vizinho Tem medo do que vão falar Então o que que acontece Às vezes É o único jeito Você refrear eles É você falar Eu vou levar No pastor da igreja Vou botar na internet Aí eles Refreiam Aí eles param E não fazem mais E você vai ter paz Nessa casa Por quê? Porque se são Ignorantes Entendeu? Sim Priscila É mais fácil Ela arrumar uma casa Para morar Ela contou aqui Que ela só vai poder Fazer isso no final do ano Ela quer paz Aí tem gente Que não estava Na live passada Tadinha Olha só A pessoa A pessoa chamada Os sonhos são meus Falou Gente Que conselho é esse Pastor? É honrar pai e mãe Ela não sabe da história Ela está perdendo a história A história não começou aqui Não meu bem Assiste a live 128 Porque isso aqui Já é o segundo capítulo Lá na live 128 É que a gente explicou Sobre honrar pai e mãe Nós explicamos O que significa Esse texto na Bíblia Ele está concernente A não desamparar Os pais na velhice Tem todo um sentido teológico E é misturado E é confundido Por muitas pessoas Que não conhecem O sentido original da palavra As pessoas confundem isso Com deixar os Os pais serem abusivos Os pais dela Você assiste a live 128 Para você saber Eles são altamente abusivos Com ela Eles estão cometendo Um pecado gravíssimo Com ela Quase destruindo A vida dela Essa menina Entrou debaixo De uma feitiçaria emocional Feita pelos próprios pais Que são dois ignorantes E essa menina Está suportando Tudo isso sozinha Quase sendo destruída Então meu bem Não vem dar palpite Sem você saber Onde que começou A história Na live 128 Você que não está Entendendo nada Assiste a live 128 E depois você volta Aqui para você assistir A continuação Beleza? A Kelly falou Que saia de casa Já na hora Mas não é assim Gente Não é assim Pois é A Daniela falou o seguinte Basta falar Que vai Ameaçar Que vai mostrar O vídeo Para todo mundo Da igreja Aí pode ser Que eles parem Com certeza Eles vão parar E te digo mais E te digo mais É Geralmente Quando são ignorantes Geralmente Eles realmente Se importam Com a opinião Do pessoal da igreja Mas Existem Alguns casos Que eles não se importam Quando não se importam Aí É um caso Um pouco mais grave Entendeu? E aí você volta Aqui e me conta Tá bom? Você volta E me conta Qual das duas opções Você conseguiu Tá? Qual Tem que Porque não tem jeito Ela tem que ficar Até o final do ano Ela tem que E ela não pode permitir Que eles continuem Fazendo essa maldade Que eles estavam fazendo Com ela Que só quem assistiu A live passada Sabe da maldade Gente Quem tá aqui Sem entender Tá? Entendeu? Tem uma pessoa aqui Contando o seguinte Ó Se filmar Eles vão fazer Questão Que eu poste É a Lili É a Lili Eles vão fazer Questão Que eu poste É nesse nível De deboche Então eles são perversos Isso é coisa de gente perversa Isso é coisa de gente perversa Você tem que sair muito mais rápido Infelizmente eu acredito Que por aí Por aqui Não vai pra frente Eles realmente Não ligam Não ligam pra plateia Isso é sinal de perversidade Tenta primeiro Então ameaçar Que você vai embora Lili Pra ver o que vai dar Você já chegou Alguma vez A ameaçar Que vai embora Fala pra mim Me dá essa resposta Eu preciso saber Dessa resposta Tá? Eu preciso saber Dessa resposta Lili Me manda por favor Me manda essa resposta Já ameacei várias vezes E eles disseram o que? Como é que é a reação deles Quando você ameaça Eu vou embora Vocês querem que eu vá embora? O que que eles dizem pra você? Lili Escreve Lili Pra eu ir pro próximo Pelo amor de Deus Eles dizem pra eu ir mesmo Eles são perversos Eles são perversos Lili Deixa eu te falar uma coisa Você realmente precisa Entrar em oração e jejum O ideal Eles tem todo o traço De perversos Todo o traço O ideal É você Conversar com alguma amiga Com alguém Que poderia te receber Algum parente Tá? E Tentar Sair daí Entendeu? Parecem Parecem perversos Parecem, tá? Se é isso mesmo Que você tá me falando Se isso é verdade Porque eu não tô lá Pra ver se isso é verdade Então se é verdade O que você tá falando Miglis Você tem que ir rapar fora Ninguém merece esse inferno Dentro de casa Amar Exatamente Então Lili Escuta o que eu tô falando Lili Me escuta Você realmente Precisa Sair Rápido Rápido Tá? E deixa eu te contar uma coisa No dia que você for sair Você não avisa Que você vai sair Que eu tenho medo Do que eles podem fazer Com você Você não avisa Você vai levando Suas coisas aos poucos Não fala Tô saindo amanhã Cala a boca Quando você sair De vez Você só manda uma mensagem Falando Olha já saí Viu Quarto tá liberado Não avisa antes É perigosíssimo Eu não sei O que eles podem fazer Então assim Deus Eu creio também Letícia Deus vai fazer Deus vai ajudar Você Mas você realmente Precisa Agir Entendeu Você não tem uma amiga Você não tem Alguém da igreja Que de repente Poderia te socorrer Alguém que você Poderia mostrar Essa parte aqui Do conselho Porque isso é Um negócio muito sério Tá? Obrigada Jenny Pelo presente Então Me ouve Vai atrás disso Vai Se empenha Em buscar Mas por que Que você Não tem amigos Cadê seus amigos Lili? Por que Que você nunca Fez amigos? Tem a ver Com eles Isso? De você Não ter amigos Você tem dificuldade De fazer amigos É isso? Gente Ela falou Também Se ser criada Numa casa Assim Você imagina A quantidade de coisa Que ela deve ter De trauma De problemas Então às vezes Isso também afetou Em várias outras áreas Da vida dela Até na questão De fazer amizades Eu tenho 18 anos Nessa pandemia Em isolamento Fiquei sem ninguém Eu entendi Mas Na igreja Você não tem Uma irmã da igreja Uma amiga É isso que eu quero entender Você não tem amizades Cadê as pessoas? Você não tem parentes? Uma tia Um tio Estou começando Comecei o pessoal da igreja Comecei a frequentar Esse ano E parentes? Parentes Fala pra mim Parentes Primos Tios Tia Escreve Querida Vou ter que ir pro próximo Gente Para de escrever Um instantinho Pra ela poder escrever Parentes próximos Assim Pra pedir ajuda Não tem Ué Minha querida Cria-se Cria-se intimidade São todos distantes De nós Não interessa Pede socorro Dá um jeito De visitar Com quem você se dá melhor Vai até eles Exatamente Ana Melhor do que passar O que você está passando O problema É que Não tem como Por que que não tem como? Escreve Minha querida Eu vou ter que passar Do seu Porque você está demorando muito Para responder Amiga A família não é unida Nesse sentido O problema é deles Dá pra entender Por que que a família Não é unida Liga pra falar mal Pronto Já 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 fica do lado deles Fala Olha Estou passando por isso Estou Eles estão acabando Com a minha vida Preciso de refúgio É assim Ué Já Já Ah Também Não concordo mesmo Não Por isso que a gente Não está nunca aí A gente não é unido Com eles Por isso Pois é Então me ajuda E me acolhe Pronto Carla Se do outro lado Tem uma família Que não se dá bem Porque eles são doidos Os pais dela Perverso Às vezes acham Que ela também é Mini perversinha Que nem os pais Aí quando ela liga E diz assim Eu estou sofrendo Às vezes a família Estende a mão Porque sabe Que os caras São maluco Entendeu? Então vamos continuar Tá bom? Isso aqui A live é de relacionamento Lili A live é de relacionamento O teu problema O teu problema É um problema Para uma ajuda Terapêutica E talvez Casa de polícia Mas só que você não tem como Nem processar E nem nada Se você não sair dessa casa Sai dessa casa Porque tem família Que é louca Exatamente Fernanda Tem gente Que é maluco É muito perigoso Vocês não lembram Vocês não lembram Aquela história Horrorosa Isso é a história real Que aconteceu Em São Paulo De uma família Que a mãe e a filha Viviam em cárcere privado O pai O marido Era um cara Completamente desequilibrado A menina começou A namorar o garoto Que era ator Voltou né Voltou Gente Vocês lembram Dessa história Vocês lembram Dessa história Quem lembra Dessa história Escreve o nome Aqui da família Porque eu não lembro Aqui de cabeça Mas vocês podem Pesquisar aí na internet O menino Era um ator E o menino Começou a namorar Essa garota Aí a família dele Conversava com a mãe Com ela E o pai Não podia saber Porque o pai Proibia Ela De namorar O pai Não podia Isso Rafael Miguel Vocês lembram Dessa história Do Rafael Miguel O que aconteceu O pai E a mãe Do menino Do Rafael Falaram Não Nós vamos lá Na sua casa E vamos lá Para conversar Com o teu marido Para explicar Para ele Que nós somos Uma família Que nós queremos Apoiar o namoro Que nossos filhos Estão se gostando Quando os pais Chegam na porta Com o menino Com o Rafael O cara Sai Tira a arma E Abre tiro Tiroteio Abre tiro Contra O pai A mãe E o menino E mata A tiros Os três Isso aconteceu Em São Paulo Aí O cara Foge Comete O crime Ele foi preso Não foi gente Acharam ele Não acharam Acharam ele Ele foi preso Aí O cara O cara Gente Vocês não sabem Dessa história A mãe Ela viram Ela viu O pai matar Foi preso Exatamente Ele ficou foragido Um tempão O cara foge Agora já prenderam ele Ela viu o cara matar O pretendente A sogra E o fogo O cara foge E aí Que foram descobrir Que Ela e a mãe Viviam em cárcere privado Era um inferno Uma vida de inferno E ele ameaçava Elas De morte Então gente Muitas pessoas Vivem uma realidade Bizarra Que a gente não sabe Tá Tem muita gente Maluca no mundo Mas muita gente Maluca Tá bom Agora vamos na próxima História Da Bia Duas horas e vinte e seis De live Jesus Olá pastora Tudo joia Meu melhor amigo Diz Que É só Amizade Entre nós Mas o olhar Dele Diz outra coisa Pego ele Me olhando Me olhando E quando eu olho Ele vira O olhar Gosto dele O que fazer Tá Lascada A primeira vez Que eu perguntei Ele desconversou Por que você está passando Essa vergonha Bia Por que você está passando Então a Bia Disse para mim O seguinte Ele não gosta Quando outros caras Se aproximam de mim Mas também Não toma atitude Percebem Que o cara Demonstra Um desequilíbrio Emocional Que é uma coisa Bem perigosa Pode ser mais Um desses malucos Aí a Bia Quebrando todos os protocolos Tá gostando De um cara Que ela tem que Tomar atitude Que ela tem que Chegar e falar Com o cara O cara É super esquisito Fica olhando Para ela De rabo de olho Mas não toma atitude Quer arrumar um problema Para a tua vida Né Bia Quer arrumar um maluco É esse o problema Das mulheres Parece que gosta De maluco Gente Eu não dou conta Não dou conta Bia Faz o curso Minha filha Quando eu abrir Próxima Turma Inscrição Não vai ter esse mês Mas mês que vem Vai ter Se liga Minha filha A última Para acabar Tá Vou pular essa Da filha do rei Porque ela veio E ela está falando Coisa porque já foi Já para a pergunta Dela Aqui Também tem a Lu E a Lu está falando Uma coisa muito linda Ela falou o seguinte A paz do Senhor Pastora Tenho 24 anos Maratonei suas lives Fiz teu curso Fiz apenas uma vez E já estava no final Do período De encerrar Mas eu anotei Quase tudo Para não esquecer Estudei Ela estudou bem Desde setembro de 2021 Que eu não saio Para um encontro Com pretendentes Fui defraudada Fiquei com medo De acontecer de novo Uma defraudação O teu trabalho Mudou a minha vida E minha visão Em relação ao relacionamento Que bom Lu Muito obrigada E mandou um coraçãozinho A pergunta é Eu estou conversando Com um rapaz Há um ano E a amizade Tem fluído Sem defraudação Yes Pelas conversas Parece que ele é Inteligente emocionalmente E ele é muito Meu tipo Tá Mas muito Teu tipo Significa que você já está Numa fantasia Puxa esse freio de mão aí Bom Eu tenho admirado ele Pelo caráter dele E pela beleza também Vamos lá Tem que puxar o freio de mão Amiga Nós somos O maior perigo da gente O maior perigo da nossa vida É a gente mesmo Não é nem o cara É a gente Entendeu? Mas eu conheço outro rapaz Há alguns anos E ele deixou claro Seu interesse De namorar comigo Mas eu conheço Um outro rapaz Há alguns anos E ele deixou claro Seu interesse De namorar comigo Mas eu sempre falava Que queria só amizade Ele é interessante E ele quer sair comigo Não entendi É um segundo cara Pastora Não sei exatamente Como agir A senhora falou Que enquanto a gente é solteira Não é obrigado A nada Nem homem nem mulher Ninguém é obrigado a nada A ser solteiro E não é errado Sair com pretendentes Na amizade Para se conhecer melhor Nem um pouco errado Normal O que a senhora me aconselha Devo aceitar o convite Tá Vamos ver se eu entendi Para eu te aconselhar direito Lu Escreve no chat Aqui para mim Para eu Não Solange Não julga Nós não sabemos É isso que eu quero entender Quero os dois Não Não Também não está dividido Entre os dois Pelo que eu estou entendendo Não é isso Presta atenção Exatamente Letícia Acertou Ela tem muitos pretendentes Tem dois pretendentes Ótimo Qual é o problema Quem nunca Não tem problema nenhum A pessoa tem dois pretendentes Pretendente não é namorado Não está namorando Não tem nada Com nenhum dos dois Exatamente É sortuda Muito bom Não tem nada Tá Pelo que eu estou entendendo É Eu estou conversando com um cara Opção número um Eu estou conversando com um cara Há um ano Amizade está fluindo Não tem defraudação As conversas são boas Parece que ele é um cara legal É o meu tipo Estou admirando Ele em vários aspectos Mas eu conheço também Um outro cara Há alguns anos E esse cara Também deixou o interesse Claro De namorar comigo Aí a pergunta é E esse outro Não deixou o interesse claro Só está fluindo E você está já fantasiando É isso? É isso que eu quero entender Bom Esse outro aqui Ele é interessante Quer sair comigo Mas eu não sei exatamente Como agir A senhora falou Que a gente é sendo solteira Tem compromisso Não é obrigado a nada Você não tem compromisso Não é errado sair Não Não é errado Mas aí eu te pergunto Vamos lá O que a senhora me aconselha? Vamos lá Primeira coisa que eu te aconselho É você fazer um exercício De autoconhecimento Com as duas possibilidades Que apareceram na sua frente Você falou que esse aqui É um super pretendente Aos seus olhos Mas a pergunta é O que ele está te dando De feedback? Parece que esse aqui Tem mais atitude É isso? Lu Você tem que escrever Para poder te ajudar Beleza? Esse Vamos chamar Pretendente número 1 Pretendente número 2 Ok? Pretendente A Pretendente B Ok? Ok? Não sei Não sei Se ela está com medo De escolher errado Não sei Talvez Esse aqui Não tenha atitudes E esse tenha Porque ela só disse Que ela está achando O cara legal Que eles estão conversando Mas se esse cara Não falou nada Se esse cara aqui Não falou nada Para ela Ele está Como diz o paulista Marcando o meu Ele está marcando Meu Tu conhece O cara que está Marcando? Alguém está entendendo O que eu estou falando? A Lu A Lu tem que me responder Aqui Tá? O pretendente A E o pretendente B Lu Vem cá O pretendente A É esse que você falou O primeiro Ele já falou Alguma coisa com você Ele já te chamou Para sair Ele já tomou Alguma iniciativa Ou não Você tem que escrever Amiga Não é aqui no 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 Telegram Que eu quero que você escreva Não Senão eu vou perder Sua pergunta Eu quero que você escreva Aqui no chat Escreve para mim Sim 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 Não Porque se ele está vendo Batendo papo Vendo que a coisa está fluindo E ele não chamou você para sair Não declarou nada para você Não demonstrou nada Só está batendo papo Esse pretendente B Está mais esperto Mas também a gente não sabe Se o pretendente B É um atiradinho Aceleradinho Desesperado Porque o cara Quando ele está muito Interessado na mulher Ele vai com cautela O cara que é muito atirado Geralmente não está Interessado para coisa séria Então tudo isso Tem que observar Entendeu Lu Então o que eu te aconselho É Primeiro você tem que fazer Essa análise Ela respondeu Júnia Que ela já conhece O B há anos Tá não Mas ela já conhece O B há anos Ela colocou aqui Olha só Acontece que ela conhece O B O pretendente B há anos E o pretendente B Ela já deixou claro Que ele tomou uma atitude Tá O que eu quero saber De você Lu É Pretendente A Isso gente Presta atenção nesse detalhe Isso faz Toda a diferença Na questão do assunto Dela Por quê Vamos lá Vamos entender por quê Se o pretendente A Vou explicar para vocês A lógica Gente Coerência Se o pretendente A Não toma Nenhuma atitude Como diz a amada Que está na lerdeza Tá Está na lerdeza Fica no papinho Mas não toma atitude Olha bem Se ele não toma atitude Ele está Ele está liberando Liberando ela Ela está liberada Para fazer amizade Sair Bater papo Com outros pretendentes Não tem nada com ninguém Mas se o pretendente A Chegou para ela E falou assim Eu estou gostando de você Tenho interesse em você Estou interessado em você E ela também Corresponde Aí ela está traindo A própria O próprio interesse dela De ir mais além Com esse cara Para poder olhar Para um outro cara Ela está sendo volúvel Isso está errado Vocês entenderam agora? Quem pegou O que eu estou falando? Deixa eu ver Quem está pegando? Está conversando Com esse cara Que pretendente A Ela está conversando Com ele o quê? Há um ano Ele falou alguma coisa Para ela? É isso que eu quero saber Cadê essa informação? Cadê a informação? Gente, olha a coerência Da coisa O cara e ela Estão batendo papo Há um ano Beleza? Beleza Aí o cara vira para ela E fala Que está interessada nela E ela está Super interessada nele Cara, vai focar aqui Então Vamos começar aqui Mas não Ele não falou nada Vamos supor Segunda opção Não, ele não diz nada A gente bate papo Há um ano Mas ele não fala Absolutamente nada Aí vem um outro Que está marcando Como diz o paulista Ele está marcando Tá? Aí vem um outro Que ela conhece há um tempão Chega para ela Fala Cara, estou gostando de você Acho que você é uma menina maneira Quero namorar com você Quero te conhecer Babá, babá, babá Ela Primeiro a gente vai ser amigo Vamos lá Vamos sair Vamos bater papo O cara O pretendente A Não falou nada Ele está liberando ela Por esse motivo É que eu falo para vocês homens Viu que você está gostando Da menina Viu que a menina É interessante Meu filho Já não fica de besteira Não marca não Meu filho Você vai Fala E aí, beleza Vamos sair Vamos bater papo Vai E combina De sair com a menina Que tem Então, para finalizar Para a gente fechar a live Lu Esse é o meu conselho Você primeiro precisa Me dar essa informação Para poder eu te dar O conselho completo Mas eu já tirei As possibilidades aqui Você precisa se avaliar E me contar o seguinte Esse está tomando atitude Ou não? Ué, se não está tomando atitude Não tem mais Agora, se ele já se declarou Para você Esquece esse aqui Você já falou que esse aqui É um cara que tem vários sinais Vai primeiro aqui Confirma aqui Não, pastor Ele não falou nada Então sai com isso aqui Para bater papo Você não está Namorando, não está fazendo nada Batendo papo Normal Uma pessoa normal Tá? Outra pergunta De outra Lu É outra Lu agora Tá? Boa noite, pastora Tenho uma pergunta pequena A senhora A senhorita fala Que tem que gostar Da aparência do cara Para entrar no relacionamento Porque Deus é bom E nunca que o marido Não seria o nosso gosto Perfeito Isso é importante Mas lembre-se que Isso é só o detalhe De você achar agradável Não significa que tem que ser O padrão que todas as suas amigas acham Até porque Não é isso que vai sustentar Sua atração O que vai sustentar Sua atração É a admiração Beleza? Acontece que Como se faz para casar Como se faz se você casar Com um cara Que é um Brandon Fraser Que na época da múmia Do George Rei da Floresta Era lindo, né? Gato E depois de alguns anos Tipo 15, 20 anos Ficou que nem no filme da baleia E ela botou assim, ó Aquele bonequinho assim com a mão Então, Lu Na verdade O homem que tem uma tendência a engordar Ele dá sinais Por isso que não pode casar rápido Você tem que ver Olha a família Olha o pai dele Olha a família dele Vê isso também Resolve isso com ele Entendeu? Ah, eu não gosto de cara que engorda E tal Olha a família Todo mundo é gordo Ele vai engordar Então nem continua Entendeu? Ou começa a gostar de um gordinho Ou nem continua Porque vai dar problema Entendeu? Ai, Jesus Só rindo, né? Com a figura Uma pergunta pequena Estou lendo pergunta pequena Para finalizar Olá, pastora Pastora Sara Tenho uma pergunta Tenho 36 anos E sou virgem Parabéns, Gabriela Parabéns Estou muito orgulhosa No momento Eu não tenho nenhum pretendente Estou planejando Congelar meus óvulos Este ano Para poder me dar A melhor chance De ter filhos no futuro Se você tem condições Total liberdade A tecnologia existe Para isso, tá? Eu confio em Deus E sei que Deus Tem um marido para mim E creio que O meu bom encontro Está chegando Mas gostaria de saber Qual a tua opinião Sobre isso? Tranquilo Tecnologia Benção Tecnologia é benção Obrigada pela atenção Beijos para você E para a Hannah Se você, Gabriela Tem condições De se dar Esse presente Parabéns Faça Nenhum problema Conta isso Agora Não me surpreenderá Se quando Outra pergunta pequena Da Flor Mas não tem nada a ver Com relacionamento Nada a ver Eu não vou responder Flor Pelo amor de Deus Pergunta em outra live Isso Lembra do Príncipezinho Que era um Irmão que sempre Já manda pergunta Ele mandou mais uma pergunta Boa noite, pastora Essa vai ser a última Gente Duas horas e trinta minutos De live Essa vai ser a última Boa noite, pastora Sara Eu sou cristão Vivo em Londres Eu frequento uma igreja Onde uma das filhas Dos pastores Da igreja É totalmente Mesquinha comigo E às vezes Ela fica cochichando Para a irmã E para as amigas E depois Cai na gargalhada Sempre que me vem Ela é tipo assim Por exemplo Na reunião dos jovens Do sábado passado Jovens do sábado passado Estávamos fazendo brincadeira Que os missionários Que recebemos ultimamente Na igreja Criaram É um jogo Que envolvia segurar A mão de um Dos outros Ela se segurava Gritando Vai para outra pessoa Com quem Com Com tom de repúdio Repúdio Mas você já nem vai pegar Na mão dessa menina Para brincar Pastora me ajude Não sei o que fazer Ela e a irmã Me deixam com mal estar E de estômago revirado Não gosto delas Olha só Príncipezinho Deixa eu falar uma coisa É complicado Você estar numa igreja Que a filha dos pastores Te dá mal estar Te revira Eu acho que não dá Para você congregar Numa igreja dessa Procure outra igreja Tem muitas igrejas Boas em Londres Procure outra igreja Cara Ela não vai sair da igreja Vai sobrar para você Isso aí é muito complicado Entendeu Tá Por favor Vou ler mais um pequenininho Tá É É Complicado esse aqui Da Nub Ó Boa noite pastora Graça e paz Na live retrasada A senhora me respondeu Sobre o velho Do cuspinho Vocês lembram dessa história? Até que ele demonstrou Querer uma empregada E era tão tão duro Lembra? Lembro demais Eu contei que ele Que foi divorciar duas vezes Terminou o namoro com a mulher Porque ela chamou a atenção Do filho dele Lembrei de tudo Que ele não elogiava e tal Depois da tua orientação Eu encerrei a rota de amizade E ele não sabia Que eu iria encerrar Então nessa última conversa Ele falou várias coisas contrárias De tudo que ele havia me dito Sobre ele Ou seja Ele começou a falar mentiras Mostrou que ele falou Mentiras e falsidades E ainda soltou Que nesse último namoro dele Não era santo nada Olha Gente Eu tô chocada Vocês lembram que ele contou pra ela Uma história De que ele era um cara perfeito? Ele contou pra ela Que o namoro dele Anterior era com sexo Que ainda por cima A mulher era Casada No papel Ou seja Era com adultério Era mó bacharia Pastor Eu peguei ele mentindo Várias vezes Nessa última conversa Só observei Então eu fui pra casa Nunca mais respondi ele Ele parou de ir pra igreja Vim te contar o desfecho E vim te agradecer Um beijo no teu coração Amo tua vida Gente Olha o desfecho Da história da Núbia Gente Vocês lembram dessa história dela Duas lives atrás? Que o cara tinha todo um jeito Eu falei Isso aí tá muito esquisito Ela foi Deu uma Tomou um posicionamento O cara manifestou Entrou em erupção Os capetas Saíram tudo pra fora Se manifestando Ô gente Tem muitas pessoas Que perdem a oportunidade De ver a verdade Imagina que ela podia Continuar com ele E casar com esse cara Livramento de Deus Livramento de Deus Pra terminar esse daqui Bem polêmico Da Lúcia Pra acabar Tá Pergunta que sempre Volta e meia vem Pastora Paz do Senhor É a Lúcia Gostaria de saber De saber a tua opinião Sobre segunda aliança Segundo casamento Eu tenho 45 anos Sou divorciada Há dois anos Obrigada Matheus Obrigada pelo presente Tenho 45 anos Sou divorciada Há dois anos Meu casamento Meu casamento Durou 7 anos Fui traída Ele saiu de casa Pra morar Com uma outra mulher E pediu o divórcio Deus abençoa Uma segunda aliança A Lúcia Tá me perguntando Vamos ler de novo Agora eu vou ler pontuando Esse é o É pequenininho A pergunta dela Mas Quando é pequenininho Demais O que significa Que a Lúcia Não está me dando As informações Que eu preciso Pra aconselhar ela Como que eu vou te aconselhar Numa coisa Tão séria Com tão pouca informação Como? Como? Vamos ler de novo Pontuando Presta atenção Gostaria de saber Sua opinião Sobre uma segunda aliança Cada caso é um caso Primeira coisa Que eu vou pontuar Cada caso é um caso Não é uma Uma resposta pra tudo Tenho 45 anos Sou divorciada A dois O que significa isso? Significa que ela não é criança Não é menina nova E dois anos Dois anos É pouquíssimo tempo Pra quem viveu Sete Eu sei lá Quanto tempo ela namorou Eu sei lá Dois anos Ela está começando A refletir Na desintoxicação Do relacionamento De sete Que ela não está Me contando detalhes Desse relacionamento Ela só está me contando Por cima Que durou sete anos E ela foi traída E o cara saiu de casa Pra morar com outra mulher E pediu o divórcio Mas eu quero saber Mas eu quero saber Mais detalhes Desse relacionamento Eu quero saber Por exemplo Se quando ela namorou Com ele Ela era crente Porque a Bíblia diz Que Deus não leva em conta O tempo do que? Da ignorância Mas o tempo do conhecimento Deus leva Viu gente? O tempo da ignorância Deus não leva não Mas o tempo do conhecimento Ela era crente Ela casou com esse cara Gente Tudo isso Vai ser levado em conta No tribunal do céu No grande dia As perguntas Que eu faço pra vocês São perguntas Que o Espírito Santo Fala no meu coração Que são coisas Que no céu Na eternidade Quando chegar o grande dia Na eternidade As coisas que vão contar São essas Que muita gente Deixa passar Muita gente Deixa passar O que importa O que importa É o seguinte Você tinha um relacionamento Com Deus antes? Você ouvia A voz de Deus antes? Deus falou com você Que era pra você casar? Aí Existe um nível De relacionamento Com Deus Que está conectado Com toda essa situação Onde Deus tem que estar Entrelaçado com você Em todo o processo Da tua luta Pelo casamento Será que você foi avisada Por Deus E você desobedeceu A Deus E entrou num relacionamento Sete anos Por desobediência Ou será que você era Uma completa ignorante Não sabia nem o que Você estava fazendo Gente Tudo isso Vai determinar A resposta Vocês estão me entendendo? Esse é o problema O problema É que as pessoas Querem Uma resposta simples Para uma situação Que não é simples É complexa Extremamente complexa A situação Da Lúcia Não é uma situação Que se responde Um estralar de dedo Mas eu vou dar um exemplo Na minha vida Na minha vida Na minha vida Eu Nunca me casei Nunca me casei Mas eu vivi Uma vida promíscua Com vários homens Antes de eu me converter Se você assistiu Uma administração minha Chamada Sexo Casamento De três corpos Você vai perceber Bíblicamente Vou te mostrar Teologicamente Que o ato sexual Casa você No teu espírito Casa você Na tua alma E casa você No pacto de sangue Ele não casa No documento Da lei dos homens Mas ele casa Em outras esferas Então o que eu mostro? Eu mostro o seguinte Eu não tinha um documento De casamento Documento Para ter que entrar Com pedido de divórcio Mas eu casei Através do sexo No espírito Na alma E no pacto de sangue Com vários homens Antes de eu ser crente Mas eu tinha conhecimento Da verdade? Não Eu era uma ignorante Eu tenho uma grande amiga Sussuli Sussuli foi casada Com um único homem No papel Na igreja Nunca teve nenhum outro Foi casada Há quase 25 anos Só teve aquele homem Só fez sexo Com aquele homem Também era ignorante Como eu Eu não Rodei na mão De mais de 30 Era uma endemoniada Não conhecia Jesus Pacto de sangue Através de sexo Pacto espiritual Através do sexo Mas nunca casei No papel Com nenhum desses A Sussuli Minha amiga Casou no papel E na igreja Com um único homem Também era ignorante Pacto de sangue No corpo No sexo Pacto de espírito No sexo E Documento No cartório Eu tinha tudo Menos do documento Do cartório E eu rodei muito Sussuli Só teve um Sussuli Um belo dia Recebe a seguinte Notícia do marido Tchau Tô indo viver Com a minha amante Quero o divórcio E fica sozinha Nunca traiu ele Beleza? Agora a Sussuli É uma divorciada E eu? O que que eu sou? Nunca me casei no papel Sou solteira Pela lei dos homens Mas vim pra Jesus Com a consciência De que eu me casei Consciente De que foi o sangue De Jesus Que me perdoou Daquelas alianças Que eu fiz ilegalmente Então vê se eu entendi Vê se eu entendi Essa teologia Da maioria dos crentes Eu Gente Eu sou contra divórcio E sou contra Novo casamento A não ser Cada caso é um caso Vê se eu entendi O sangue me lavou Do pecado Mas não é poderoso Pra lavar a Sussuli? Peraí Eu que rodei Na mão de mais de 30 Eu tenho direito Ao perdão Porque eu me arrependia Sussuli também Se arrependeu De ter casado Com aquele cara Que não valia nada Também se arrependeu De tudo aquilo Porque ela também Não conhecia Jesus Mas só porque Ela tem um papel Um papel De divórcio Ela tá presa Pra sempre a ele E eu tô livre Vê se eu entendi Entendam que cada caso É um caso Eu acabei de contar O caso dela Pra vocês Eu conheço a história inteira Ela é uma amiga minha Essa menina Chamada Sussuli Ela é uma amiga minha Tá? Então ela é minha amiga E ela me confidenciou Tudo isso Eu conheço a vida dela Ela não era crente Nem eu era crente Eram uns duas ignorantes Peraí O sangue de Jesus Me purificou Me deu uma segunda chance Mas pra ela Não tem chance Porque ela tem um papel Peraí Ela tem um papel Pedar de papel Do divórcio E esse papel Faz com que ela Seja condenada A viver sozinha Pra sempre Mesmo ela sendo Como eu era Ignorante Ué Não faz sentido Não faz sentido nenhum Agora vamos entender Agora eu não sou mais ignorante Também minha amiga Se converteu A minha amiga Sussuli Se eu me caso hoje E se Não dá certo Eu me separo Eu tenho que ficar solteira Até morrer Porque Porque hoje Eu tenho obrigação De ouvir a voz de Deus E de entender E de não errar Na minha escolha Eu não posso brincar E ela também Se ela casa Agora Depois de você Se ela casa Hoje Ela conhece a verdade Ela não pode errar Se ela errar Ela vai ter que ficar Pra sempre Ou dentro Ou fora Sem ninguém Alguém está me entendendo Ou não? Alguém está entendendo O que eu estou falando Ou não? Eu defendo E acredito nisso Eu sou contra Divórcio Eu sou contra Novo casamento Nesses casos Que eu acabei de falar aqui Eu hoje sou uma mulher de Deus Conheço a palavra de Deus Eu conheço a verdade Da palavra de Deus Eu não posso errar Eu não tenho esse direito E eu quero que vocês entendam isso Eu não tenho esse direito Porque se eu errar Toda culpa é minha Porque o meu Deus Não quer que eu erre Se eu errar É porque eu fui carnal Se eu errar É porque deixei minha carne Falar mais alto Se eu errar É porque eu não ouvi A voz do Espírito Santo Se eu errar É porque eu fui ignorante Em alguma área E Deus não quer Que eu seja ignorante Então vamos entender Eu era uma ignorante Antes de ser crente E eu fui perdoada Ela não foi Perdoada Ela não pode casar Porque ela tem um papel Nós somos fariseus Nós somos fariseus Porque Jesus confrontou Os fariseus Quando os fariseus Vieram com o papel Do divórcio Jesus confrontou o papel Falando pra eles Não é o papel Que casa Não é o papel Que separa Não é o papel Que quebra Jesus falou Na cara dos fariseus O papel de vocês Não tem poder De quebrar O que Deus uniu O homem não separa Muita gente Ouve esse texto De Marcos E pensa que Jesus Está falando de romântico Ah, o que Deus uniu O homem não separa Não Ele estava dando Uma resposta aos fariseus Porque os fariseus Falaram Ah, mas Moisés permitiu Com a carta de divórcio E Jesus falou Não, vocês não entenderam O que Deus uniu Através do ato sexual Através do Espírito Com o Espírito No ato sexual O papel de divórcio De vocês Não tem poder De separar O que eu criei Não Jesus estava falando O seguinte Para eles A lei humana De vocês Não tem poder De destruir O que Deus criou Então vamos entender Que só o mover E o agir De Deus É capaz De limpar Uma pessoa Do seu passado Da sua ignorância Agora Você acha Que eu Tendo o conhecimento Que eu tenho hoje Eu faria A loucura De brincar Com esse assunto Jamais Porque muitas pessoas Falam isso Ah, mas eu não estou feliz Não está feliz Porque você desobedeceu A Deus Porque se você não era Se você era uma ignorante É uma coisa Agora, se você era crente E você entrou numa roubada Para estar infeliz hoje Foi porque você plantou Foi porque você não ouviu Ao Senhor Foi porque você ouviu Sua carne E caiu em conversinha E não seguiu O protocolo da palavra Entendeu agora Ah, porque eu não estou feliz Chupa essa manga Meu amor Chupa essa manga Da sua infelicidade E vai para os pés De Jesus Porque se você for fiel Deus coloca felicidade Porque Deus é maravilhoso Agora, não quebra A tua aliança Com Deus, não Por causa de felicidade, não Porque é melhor Meu bem Você está de olho Na eternidade Tá Ah, porque se você Pastora Sara Shiva Se você casar com um cara E aí de repente Você descobrir que você foi enganada Não, eu não fui enganada Eu deixei me enganarem Porque eu tenho O Espírito Santo hoje E se eu não vigiar Eu caio na conversa É duro ouvir isso Sabe por quê? Porque no fundo Todo mundo quer se sentir vitimista Porque na vítima Você nunca assume responsabilidade Pelos teus atos Quando você se vitimiza Você nunca toma posição De assumir sua responsabilidade Você fica sempre Como coitadinho Coitadinha Por isso que muita gente Ama o papel de vítima Porque o papel de vítima É um lugar onde você Nunca toma posição Você nunca assume Os atos que você cometeu Então você fica sempre Ah, eu sou uma coitada E você acha que no tribunal do céu Isso não vai aparecer? Você acha que lá diante de Deus Isso tudo não vai aparecer? Hã? Você não conhece Jesus, não? Eu conheço Jesus E eu sei que dele Eu não escondo nada disso Eu sei que quando eu olhar Bem nos olhos de Jesus Não vai ter conversa Eu sei que eu fui fiel a Deus E eu estou vivendo Fiel a Deus Nenhum homem encosta em mim Nenhum homem tem relacionamento comigo Eu sou consagrada ao Senhor Para encostar em mim Só casando Ai, casei, não sei o quê Não deu certo Ninguém nunca mais encosta em mim Porque eu sou fiel a Deus Não me interessa a felicidade Ai, porque não sei o quê Se eu não estou feliz Jura? Meu Deus não é minha felicidade não Meu bem Meu Deus não é minha satisfação Meu prazer não Meu Deus é o Senhor Que papo furado é esse? Esse povo que fala isso Não sabe nem o que é crente Não sabe nem o que é evangelho Não sabe nada Não sabe o que é cruz Não sabe nada Entendeu? Nada O povo tem que voltar lá Para a escola dominical Lá para o início da vida cristã Não sabe de nada Entendeu? Ah, porque Porque Não dava para eu continuar Casada Porque eu estava infeliz Está fazendo essa escolha? Estou fazendo essa escolha Escolha então ficar Feliz sozinha Para sempre Não Não Eu estava infeliz Vou separar Vou arrumar outro Como é que é? Você vai olhar nos olhos de Jesus Sendo crente? Como é que você vai olhar nos olhos de Jesus No grande dia? Você tem alguma ideia do que é isso? Você tem alguma ideia De que Deus escolheu o casamento Para representar a união dele com a gente? Cristo e sua noiva A igreja É a referência da unidade de Deus com a gente E se Cristo pegar a tua experiência pessoal de vida aqui na terra Para falar para você Pois é Sai fora Também estou me divorciando de você Tu não vai entrar na eternidade não Porque tu não divorciou do homem que tu jurou para mim naquele dia no altar? Pois é Também tu me divorciando de tu Porque se tu não foi fiel ao juramento que tu fez a mim no altar Tu não teme a Deus não? Tu não tem temor disso não? Porque eu tremo e temo Eu temo e tremo de medo Sabe por quê? Porque o temor é o princípio da sabedoria O temor é o começo da sabedoria Nem tem começo de sabedoria sem temor Você percebe que Deus me dá sabedoria? Você percebe? Você percebe que às vezes vem umas histórias que bizarra que Deus me dá uma sabedoria Que você nem imagina de onde quer sair Nem eu sei de onde quer sair Por que que vem essa sabedoria para mim? Porque eu temo a Deus Eu tenho um temor absurdo E o temor é o princípio É só o começo da sabedoria Escuta aqui para você entender Escuta aqui para você entender Eu sou contra Sou contra o divórcio A não ser em casos Onde há visível adultério Abuso Traição Existem várias formas de traição Nem o próprio Senhor Mandou a gente ficar Dentro de um casamento Onde há traição Ah, mas se o casal Tiver chance de restaurar De arrepender E de transformar Depois de uma traição Parabéns Também vou apoiar o casal Yes Vamos restaurar Eu, Sara Shiva Pastora Já ministrei em vários lugares do Brasil e do mundo E já fui instrumento de Deus Em restauração de casamentos Absurdos Uma vez um casamento O casal estava separado O homem estava traindo a mulher Estavam separados há mais de dois anos Eu fiz o congresso de santificação nível 1 Sexta, sábado e domingo Quando foi na quarta-feira Veio segunda, terça, quarta-feira O marido e a mulher Se reconciliaram durante o congresso Eles estavam separados de corpos Mas estavam no congresso Ele voltou para Jesus Pediu perdão Pediu a ela uma segunda chance Quarta-feira o pastor estava fazendo A bênção de restauração do casamento deles E aí? Deus faz o que Deus bem quiser Agora Não teve jeito Um dos dois não quis restaurar Tem traição, tem agressão Tem vários tipos de formas de traição Agressão é traição E um dos dois não quer restaurar E é impossível a reconciliação A Bíblia permite Agora Cada caso é um caso Era ignorante Não conhecia a palavra Não conhecia Jesus Quando fez aquela escolha da pessoa errada É um ponto Beleza? Outra situação Que nunca ninguém fala Situação de uma amiga minha Que Era virgem Inocente Os pais idosos O cara com uma lábia Foi fingindo de santo Enganou ela Casou com ela Quatro anos Não tocou nela Ela se divorciou Virgem Eu não preciso nem orar Eu não preciso orar Para saber Que Deus quer Dar para ela Uma segunda chance Por quê? Porque Ela foi uma completa vítima O cara era um perverso Psicopata Enganou a ela Uma menina que era pura Toda a família Quatro anos Ela ficou casada Com um homem Que não tocou nela O que você acha? Exatamente Marcos O cara era homossexual Mas não era um homossexual Um cara que está Ali Lutando Trabalhando Não Era um cara perverso Era mal Podia ser um hétero Também Perverso Mas era No caso era Ele depois assumiu Para ela Quatro anos Eu preciso orar Para saber se Deus Tem uma segunda chance Com essa mulher? Nem preciso orar Está na cara Vocês estão me entendendo Ou não? O que eu estou tentando Mostrar para vocês É que cada caso É um caso Cada caso É um caso Agora A A Lúcia Veio aqui E quis Que eu respondesse Uma pergunta Para ela sim Não Lúcia Eu não vou responder Essa pergunta Para você Primeiro Porque eu não estou No lugar de Deus Para avaliar a sua situação Segundo Você não pode jogar Sobre mim Essa responsabilidade Porque não é Nos meus olhos Que você vai olhar No grande dia Eu não sei As informações Tão sérias Que eu estou falando Aqui Informações como Você era crente Ou você era Uma ignorante Como eu era Quando eu também Cheguei na presença Do Senhor Eu não conhecia nada Como a minha amiga Que eu contei aqui A Sussuli Que também não conhecia Jesus Quando casou Cada caso É um caso Entenderam? Então a coisa Mais importante Disso aqui Que eu estou Finalizando Falando com vocês É o seguinte De Deus Não se zomba Ninguém Engana Deus Deus Sabe Exatamente Quem Foi avisado E quem não foi Pode ser Que ninguém Mais saiba Que você foi avisado Mas Deus sabe Viu? E é nos olhos Dele que você vai olhar Se você Foi avisado E foi Rebelde Deus sabe Sabia? Sabia também Que Deus sabe Quando você foi enganado E foi uma vítima De verdade Deus também sabe Pode ninguém Mais saber Mas Deus sabe Se você Está ouvindo de Deus Que você tem Uma segunda chance Porque você foi Uma vítima Um homem Ou uma mulher Foi realmente Uma vítima É para Deus Que você vai Responder Não é para mais ninguém Então não é o aval Do pastor Que importa Mas você tem que ouvir A voz de Deus Porque deixa eu te falar Não é o aval Do pastor Na eternidade Que você vai precisar É o aval É o aval de Deus Isso Isso é o que interessa De tudo que eu estou Falando aqui O teu relacionamento Íntimo e sincero Verdadeiro com Jesus Porque é isso Que vai contar No grande dia Da tua vida Na eternidade Nada mais importa A opinião alheia A opinião dos outros Não O que interessa É como é que está O teu alunosamento Com Jesus O que Jesus falou Para você Jesus falou Para você Que tu podia Porque para mim No dia de hoje Aqui No meu tempo de hoje Ele já me avisou Não erre Não erre Não erre Porque se você errar Você não tem outra chance Eu fui perdoada De mais de 30 relacionamentos Do tempo da minha ignorância Um sangue Que foi vertido numa cruz Me lavou E eu fui perdoada E eu estou tendo Uma segunda chance De vida Eu estou tendo Uma chance Depois que fui perdoada Eu posso errar? Posso tratar isso De qualquer jeito? Posso casar em seis meses Para ver se vai dar certo? Posso? Se eu fizer isso Eu estou em obediência Ou em rebeldia Se eu tratar De qualquer jeito? Ai que bonitinho Ai quero casar logo Logo Eu estou em obediência Se eu fizer isso? De jeito nenhum Obediência é eu ter Meu Senhor Ter zelo Extremo cuidado Fazer os protocolos Ter meu Isso é ser crente O resto é palhaçada Quando você entrar Quando você entrar Em live Instagram Rede social Congresso Conferência Pregação De pregador Pastor Líder Que disser para você Que é tudo Tranquilo De qualquer jeito Casamento Faz de qualquer jeito Se não der certo Você para Corre Dessa pessoa Dessas pessoas Que te falaram isso Não tem O que tem aqui Agora Que você está sentindo Essa nuvem Da presença Que você está sentindo Não tem ali É espírito de engano ali Aonde tem o Espírito Santo Tem o temor Aonde tem o Espírito Santo Você vai sentir Isso aqui O que você está sentindo Tá Acorda para a tua vida Tá Eu com esse meu jeito Rasgado de falar Com essa minha linguagem Toda rasgadona Meu jeitão assim Eu com esse jeitão Que vocês veem Que eu tenho Eu tenho esse nível De temor Mas tem muita gente Falando categoricamente Tudo certinho Que não tem Cuidado As aparências enganam Tá bom Então vamos terminar Nossa live Agradecendo ao Senhor Eu tenho certeza Que o Senhor Falou ao coração De cada um de vocês Amém Vamos virar crente Né gente Existem várias coisas Que o diabo usa Para matar o temor No coração De uma pessoa Várias São várias formas Que o diabo tem De esfriar O coração Da pessoa No temor Uma das coisas Uma das armas Que o diabo mais usa Para matar o temor É a música do mundo Ela vai minando Ela vai minando o temor Você vai Deixando passar Deixando passar Deixando passar Entendeu? Quando você vê Então você tem que vigiar Não deixar Esse tipo de coisa Entrar na sua casa Música do mundo Não botar no teu carro Entendeu? Não deixar Ministrar tua vida Entendeu? Porque é uma forma É uma arma Do diabo Para te tirar O temor Tirar de você A sensibilidade O discernimento Entendeu? Tá bom Vou orar Por cura física Amém Vamos orar Espírito Santo Eu te amo Eu te amo tanto Tu és o amor Da minha vida Jesus Espírito Santo De Deus Razão Da minha vida Motivo Da minha existência Eu te peço Agora Espírito Santo Quem está Com algum problema De saúde E está assistindo A essa live Conecta agora Com eles Através dessa live Eu te peço Agora Por essas pessoas Que estão Por cada um Que está Com algum problema No corpo Na alma No espírito Vai agora Através dessa live Espírito Santo Entra agora Nessa casa Nesse quarto Nesse carro Nesse lugar Onde essa pessoa está Entra agora Com teu poder Nesse lugar Invade esse lugar Invade esse lugar E toca nesse corpo Toca nessa alma Toca nesse espírito E transforma Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te peço A tua palavra diz Que tudo que nós pedirmos Em teu nome Entendemos que é Quando for da tua vontade Será feito Será feito Porque se pedimos Em teu nome Tem que ser Da tua vontade Não podemos jamais Pedir em teu nome Algo Que não seja Da tua vontade Então daí já parte De nós o temor De sequer orarmos Em teu nome Algo Que nós temos dúvidas Se é ou não Da tua vontade Então a partir do momento Que entendemos É da tua vontade Curar Espírito Alma e corpo Por isso oramos Sabendo Que a tua palavra Se confirmará A tua palavra Será honrada E efetivada Nessa oração Porque a tua palavra Diz Tudo que você pediu Em meu nome E eu sei Que é da tua vontade Ó Senhor Em nome de Jesus Eu te peço agora Visita cada um Aqui agora Que o teu poder Venha E invada A vida deles E que eles venham Experimentar Um nível profundo De intimidade Contigo Um nível profundo De relacionamento Contigo Como eles nunca viveram Em nome de Jesus Senhor Vem Preenche o vazio Da alma Preenche o vazio Emocional Preenche Pai O buraco Emocional Esse sentimento De vazio Que fica Na altura Do estômago Ó Deus Em nome de Jesus Preenche agora Com teu poder Com teu amor Que eles venham Experimentar O que eu tenho Experimentado Na minha vida Ser totalmente Cheia Do teu amor E do teu Espírito Santo E viver Essa plenitude Contigo Em nome De Jesus Amém 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 queridos Que Deus abençoe A cada um De vocês Três horas E cinco minutos De live Misericórdia Que Deus os abençoe Amém Boa noite A Hannah Hoje foi dormir Super cedo Então por isso A Hannah Não participou Porque ela estava Super cansada Mas Na próxima Com certeza Ela vai participar Porque ela sempre Edifica muito A gente Amém Deus abençoe Boa noite A todos Já é o que? Meia noite E trinta e três Aí, né? É isso, gente? Misericórdia É isso? Meu Deus Porque aqui É uma hora mais cedo É onze e trinta e sete Aqui Onze e vinte e sete É isso? Acho que é isso Boa noite E assistam Quem não assistiu As lives anteriores Assistam as lives anteriores São muito importantes Quem ainda não está fazendo parte Do meu clube de inteligência emocional Quem ainda não assistiu A minha análise espiritual Dos filmes Do John Wick Que eu coloquei lá dentro Não pude colocar No YouTube Porque o YouTube bloqueou Também coloquei A análise Da cabana Completa lá E vou colocar A análise Do Frozen Eu vou fazer A análise Do Frozen Daquele desenho infantil Frozen Vocês vão pirar Eu vou colocar Lá no clube Faça parte Do meu clube Lá tem muita coisa Que vai ter De te edificar E vai ser tremendo Para a tua vida Amém? Deus abençoe E até a nossa Próxima live Obrigada Carla Um beijo Deus abençoe a todos Boa noite Um beijo